E colocando, por razões óbvias, todos nós envolvidos nesse processo. Além disso, nós tivemos uma série de pautas emergenciais, principalmente no que diz respeito à aprovação de PPCs, que não tinham sido aprovadas ainda, e todo o processo de migração que a gente está vivendo no momento agora, de primeiro para segundo ciclo. Então, tudo isso contribuiu para que a gente fosse marcando reuniões extraordinárias e não tivemos reunião ordinária. E, com isso, nós acumulamos uma série de atas, em função das inúmeras reuniões extraordinárias que tivemos, e, além disso, expediente. Temos uma série de informes dos decanatos, das representações, da própria reitoria, que estão precisando atualizar esses informes para que a gente possa iniciar o processo de normalidade no sentido das nossas reuniões ordinárias a partir dessa. Bom, então, o nosso primeiro ponto é a aprovação das atas. As atas foram distribuídas para todos, para que lessem com antecedência, como é a nossa prática aqui. Os conselheiros leem com antecedência para ver se tem alguma observação. E esses documentos ficam compartilhados para que todos possam editar e fazer suas contribuições. Nós tivemos algumas contribuições de algumas dessas atas já. E, então, nós vamos iniciar com a ata do dia 5 do 7. 5 do 7 não tinha sido aprovada ainda. Meu Deus. Ata do dia 5 do 7, certo? É a primeira ata que está aqui para ser submetida. Então, como foram reuniões extraordinárias, em geral, com poucos pontos de pauta, as atas, em geral, são curtas, mas algumas delas são um pouco mais longas. Então, eu submeto a ata da reunião do dia 5 do 7, de 2017, para que pergunte aos conselheiros se tem alguma questão, alguma discussão sobre essa ata. No campus, no Sousa e Gentes Costa, tem alguma observação em relação a essa ata do dia 5 do 7? Paulo Freire? Aqui. Então, nós, já que não temos nenhuma observação, podemos considerar a ata aprovada. O professor Robson se abstém, por conta de... ele disse que não teve tempo de ler a ata. E outro, ok. Márcia Maria? Ok. Então, aprovamos a ata do dia 5 do 7. Ata do dia 1º de setembro. Alguma observação? Consulto o Sousa e Gentes Costa. Ata do dia 1º de setembro, desculpe. Aqui não tem nenhuma observação e eu também me abstenho. Participado dessa reunião. CPF, alguma observação? Aqui. No remoto, podemos fazer um bloco? Em bloco? Bom, pode ser, Rodrigo, a sugestão do Rodrigo é que a gente faça em bloco e aí a gente pergunte qual dessas atas tem alguma observação e a gente remete a ele e aprova as outras todas num bloco só. Eu acho melhor. Obrigada pela sugestão. Ok, então, nós temos 1, 2, 3, 4, acho que 9 atas, 10 atas. Ok? Eu pergunto se tem alguma dessas atas que tenha sugestões ou questionamentos, dúvidas. Sousa e Gentes Costa. Dentre todas as atas, a gente está agora submetendo todas elas, tá? Ok. Alguma observação? Aqui nenhuma observação, mas eu também me abstenho de votar, porque eu também não tive tempo de ler todas as atas. É porque, na verdade, a gente pode, eu ia uma a uma, porque quem leu alguma delas pode, é, não sei, porque, na verdade, como os conselheiros, se os conselheiros não leram as atas e não tiveram tempo de ter, de avaliar essas atas, pensem que essas atas são coisas muito importantes, documentos que a gente vai agora publicar todas elas, né, no site, a gente está fazendo reformulação do nosso site, vai republicar todas essas atas, vão públicas, e é bom que elas não deixem dúvidas acerca do que foi decidido aqui nas nossas reuniões. Eu acho importante que a gente faça uma análise sobre essas atas, né, a leitura, né, alguns conselheiros que leram as atas colocam que não tem nenhuma observação a fazer, certo? Eu não sei se, quantos de nós não leu a ata, para que a gente possa ter um número aí, porque se a grande maioria não leu as atas, a gente não vai poder aprová-las assim. Ok, só. Janaína. Bom, por aqui, eu me abstenho de todas as atas anteriores até o dia 16 do 11, e essa eu volto pela aprovação. Aqui, o Carlos, o Fabrício está dizendo que tinha uma, que fez a leitura de todas as atas e que não tinha nenhuma consideração. Bom dia a todos. Em representação a Carlos, eu perguntei a ele, ele leu, fez já as considerações anteriormente, e ele agora não tem mais nenhuma a fazer. Eu me abstenho, mas no caso eu voto por ele, que aprove as atas. Na verdade, tem algumas observações, porque quando a gente edita o documento, você vê lá na edição, quem já contribuiu, quem já fez observações. Então, eu dei uma checada nas atas, e tem algumas delas que tem algumas observações já feitas pelos conselheiros que leram as atas, já fazem algumas observações. Então, essas atas são disponíveis para que a gente possa editar e fazer as observações e os demais conselheiros podem ver que observações foram feitas. Certo? Então, esse é o procedimento para que a gente não perca tempo lendo essas atas aqui, nas reuniões. Então, assim, todas as atas, eu li todas elas e vi que tem algumas contribuições de conselheiros, e essas contribuições é que são o motivo da gente avaliar se concorda ou não com as observações colocadas. Ok? Então, se todos estiverem de acordo que a gente aprove em bloco essas atas, se não tem nenhuma observação a ser feita nesse momento, e as observações feitas já constam do documento que vai ser publicado com as devidas correções indicadas por alguns dos conselheiros, eu coloco e submeto essas atas para que a gente possa deliberar se aprovamos todas em bloco para a publicação. O CSC? Aqui nós concordamos, Joana, com a aprovação em bloco e as considerações que já foram realizadas, as outras ninguém mais tem nenhuma consideração a respeito das atas. a consideração em relação às atas, e a Nubia já passou, né? Já passou para apresentador. Obrigada, Nubia Passo. Ok. CPF? Concorda com a aprovação em bloco? Isso, pela aprovação. Ok, aqui no... No remoto, Cris, Márcia e Pioto. Ok, já deram ok ali. Ok. Ok, gente. Então, aprovadas as atas. A partir de agora, a gente vai evitar que acumulem-se atas e vamos tentar ser mais ágeis nessa aprovação das atas, para que a gente não tenha um número muito grande e a gente possa ler com mais cuidado e avaliar todas as observações. Porque o ideal é que a gente faça essa leitura já no final, próxima reunião, para que a gente veja as observações dos demais conselheiros, tá? E a gente possa avaliar se essas observações são plausíveis ou não. Tá bom? Então, a gente vai tentar fazer essas atas de forma mais frequente. Ok? Bom, então, aprovadas as atas, nós vamos passar para a sessão de informes, um expediente, começando pelas representações. Mas a representação estudantil já tinha solicitado a palavra. Então, eu começo com a representação estudantil, nem Teixeira de Freitas. Bom dia a todos e todas. Como eu havia falado anteriormente, estou aqui representando o DCE. E seria mais para informar sobre o sucesso que foi o evento promovido pelo DCE, em parceria com o FSB. O negro entrou, chega de racismo. Então, agradecer também à universidade por essa parceria. E que futuramente possamos pensar outros eventos com temas tão importantes para a nossa universidade. Bom dia a todos e todas. Continuando os informes da representação estudantil. Tinha muita coisa para a gente passar aqui de informe, mas, para evitar gastar-se de tempo, resumir. No mês de setembro, a gente solicitou da própria informações a respeito da entrega dos notebooks. E aí, naquele momento, a gente conseguiu resolver. Os estudantes de 2014 continuaram com os notebooks. E aí, a gente espera que agora, com o início do segundo ciclo, a universidade também olhe para essa questão dos notebooks. E para que esses estudantes permaneçam com esses notebooks. A não ser que a universidade disponibilize livros para todos os estudantes. Justamente para ir de encontro com a aprovação dos 75% de cotas. Porque a universidade tem responsabilidade na permanência desses estudantes aqui dentro. Na penúltima reunião que a gente fez a lista TRIPS, eu entreguei à professora Janaína, a pró-reitora da Progeac, dois ofícios, ofício 1 e 2, e foram respondidos em tempo hábil. Um sobre a quantitativa dos estudantes que estão com matrícula ativa na universidade. E o outro foi sobre a questão do processamento de matrícula, que é um dos problemas recorrentes aqui do Campos Paulo Freire. E a gente espera que no próximo quadrimestre não volte a acontecer esse problema com processamento de matrícula. A gente espera. Outra questão é o edital de seleção para os cursos de segundo ciclo que foram lançados. A gente espera que as comissões sejam ágeis nessa questão do resultado e processamento desse processo de seleção dos estudantes. Para que no dia 6 a gente já tenha publicado o resultado no tempo hábil. E o resultado final também seja adiantado. Visto que os prazos que foram estabelecidos pelo consumo não foram seguidos à risca. Então, para adiantar esse resultado, a Proreitoria pode encaminhar essa antecipação antes do dia 13, do resultado final desse edital. E aí a gente observa como muito importantes os encaminhamentos feitos na universidade nesse momento, visto a irresponsabilidade do gestor passado de ter abandonado essa universidade e deixado a gente aqui na mão. Principalmente os estudantes. Então, a gente percebe que a universidade está caminhando. Essa universidade não é de uma pessoa só. E vamos seguindo. Temos muitos desafios, muitas coisas pela frente. Mas é assim que a gente vai construindo. Muito obrigado. O microfone deve estar fechado. Acho que agora vocês estão ouvindo. Bom dia a todos e todas. Então, o primeiro informe é sobre o início do processo de implantação de jornadas diferenciadas de trabalho a partir do turno contínuo. A partir do dia 4 de dezembro, conforme acordado através da comissão que foi instituída e acordado junto com a Reitoria e com a Diretoria de Gestão de Pessoas. A gente vai dar início a, em alguns setores, um período de experiência para que a gente possa futuramente discutir aqui nesse espaço uma resolução sobre turnos contínuos. E aí, essa primeira etapa vai se dar nesse processo de experiência que vai durar do dia 4 de dezembro até o dia 16 de março. Então, a partir da semana que vem, algumas unidades, setores, estarão fazendo um processo de turno contínuo com 6 horas de trabalho. O outro informe é em relação à situação de mobilização nacional em torno de greve. Hoje, na Bahia, a gente tem a UFRB, a UFBA, que já iniciaram o processo de greve. Aqui na UFSB, os técnicos estão em estado de greve e ainda não definiram se vão entrar em greve ou não. Então, as próximas assembleias devem ser definido isso. Estamos mobilizando a participação junto à comissão central da FASURB em Brasília, de membros aqui da UFSB, para representar os técnicos da UFSB nesse movimento de luta. Então, esses são os dois informes do segmento técnico. Bom dia a todos, todas. Os informes da representação docente também são rápidos. O primeiro informe é que, finalmente, a gente conseguiu o membro da representação docente lá no campus Oxígeno Escócia, que é o professor Augustin. Ele entra, então, como suplente, de acordo com a indicação de denominação aqui da UFSB. Seria substituto eventual do suplente, porque o suplente, então, é o Celso. Mas a gente conseguiu, eu chamo tudo de suplente, a gente conseguiu, então, essa suplência aí do campus Oxígeno Escócia, o que ajuda bastante nas assembleias. A nossa próxima assembleia ordinária é na quinta-feira de dezembro, a primeira quinta-feira do mês, que é 7 de dezembro. Também teria o informe das reuniões ampliadas, que a representação está passando e fazendo esse chamado junto ao segmento docente, para a participação dessas reuniões, junto com o segmento técnico, o segmento discente. Acho que a gente deve continuar essas conversas, pensar em outras estratégias de mobilização. e só atualizar a pauta atual da assembleia docente, a que já está registrada, porque a gente ainda recebe sugestões de ponto de pauta, formas de identificação do participante ou da participante, meta presencial, situações de votação em assembleia docente, regime quadrimestral, que já teve uma discussão iniciada em assembleias anteriores, mas a gente deixou esse ponto ainda em aberto, política institucional de pesquisa, experimentação e extensão, ponto que também já teve discussão anterior, mas continua em aberto, discussão do plano de capacitação docente e carteira funcional para docentes. Esses são os pontos que estão em pauta atualmente na representação docente junto ao consumo. E é isso. Passo. Só a informação, esse ponto da carteira funcional dos servidores, não só dos docentes, dos servidores, você já pode tirar de pauta, porque isso já foi dado a ordem de serviço. E a partir de janeiro, eu vou retornar, nós já iniciaremos a fazer as carteiras funcionais de todos os servidores, técnicos e docentes. Estudantes, eu não sei, a gente precisa discutir, porque estudantes tinham uma questão relativa à UNE, que era responsável por fazer as carteiras e havia algumas questões aí. É carteira funcional, não é carteira de identificação. É só carteira funcional. Tudo bem, pode falar. Desculpa, Joana, é só aproveitando, porque em vários cunes, especialmente o cune de Itabuna, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de entrada dos nossos estudantes, até mesmo para poder evitar a entrada de pessoas estranhas. Então, eu acho interessante a universidade se mobilizar e fazer uma carteirinha de identificação dos estudantes. A gente vai fazer essa avaliação também de inclusão dos estudantes, mas, por enquanto, é a carteira funcional, é a carteira de identificação dos nossos servidores, mas a gente vai discutir essa questão. Inclusive, eu tenho reunião marcada com os próprios estudantes aqui, em Porto Seguro e Teixeira de Freitas, e a gente vai tratar dessa questão. Tá bom? Terminadas as representações, eu vou passar para os decanatos. Então, vamos começar com o Sozigenes Costa, que está, mas eu estou sempre pegando o Sozigenes, que está aqui na sequência. Sozigenes Costa, os decanatos, por favor, para os seus informes. Não, aqui os decanatos não temos informes. A Aline aí, quando chega nas prorreitorias, é que quer fazer informes. Não ouvimos, Joana. O CPF tem... O Sozigenes, vocês não ouviram, o Sozigenes Costa não tem informe nenhum dos decanatos. Eu passaria para o CPF para ver se tem algum informe, o Centro de Saúde e o IAC. Bom, aqui pelo IAC, a gente fez reunião recentemente da congregação, mas não temos informes para cá. Centro de Informação da Saúde tem. Bom dia a todos e a todas. Eu só tenho um informe, dois informes para estar passando. Nós fizemos o Centro de Informação da Saúde, o curso de metodologias ativas, que foi do dia 15, foram quatro dias, vieram os professores, o professor Polimeno e a professora Maria do Carmo, onde nós fizemos quatro dias de oficinas, principalmente para metodologias ativas para o curso de medicina. No início, nós estávamos pensando só para os docentes, que iriam fazer parte do curso de medicina, mas nós tivemos uma adesão muito grande de outros professores, de outras áreas, áreas da humanidade, áreas de ciências. Então, assim, foi bastante proveitoso. E uma da novidade foi que a gente conseguiu até a adesão de novos professores para estar ajudando a gente para estar trabalhando como tutoria, que a gente vai trabalhar na medicina com PBL. Então, nós conseguimos mais adesões de alguns professores, então, realmente foi um curso muito bom que a gente promoveu. E a outra foi que a gente teve a reunião ontem da congregação, e que a gente teve que montar uma nova seleção, de seleção, e que nós também, a gente já está planejando o segundo ciclo, a psicologia já está mais ou menos pronto, da saúde coletiva também, e medicina vai estar passando a carga horária, tudo direitinho, até segunda-feira, já com os nomes dos docentes também. Então, era isso que eu tinha que falar. Passo. Acabei lembrando de uma coisa, se for possível, é, a gente realizou agora em novembro uma atividade muito exitosa no Complexo Integrado de Educação de Itamaraju, ocupa o FSB com estudantes nossos de licenciaturas e bacharelados, que ofertaram oficinas para os estudantes do Complexo. Paralelamente, a realização de uma jornada formativa com os professores da escola. Então, só dar um informe, que foi uma atividade bastante exitosa e o corpo docente lá da escola já está pedindo mais, já quer que, pelo menos uma vez por mês, a gente faça um cúpulo FSB lá em Itamaraju. Passo. Se já está, eu vou começar pelo remoto, para o professor Pioto, para, se tem algum informe do Centro Agroflorestais. Bom dia, bom dia a todos. Eu estou com a cara meio inchada aí, mas, é, é, então, basicamente, de informe que a gente tem, é, a gente teve a reunião do, é, dos dois colegiados, do curso de engenharia florestal e de engenharia agrícola ambiental e já foram, é, então, formados dois colegiados e já, é, publicadas as portarias e agora, então, o grupo de, é, os dois colegiados estão preparando aí duas demandas já para esse ano aqui, né, é, uma demanda referente ao planejamento acadêmico de 2018, para reunião do final do ano dia 15 com a FUGEAC e a outra demanda referente aos, é, laboratórios, né, então, toda a questão, é, de equipamentos e infraestrutura de laboratórios necessários para a gente, é, completar o curso, é, dos dois anos do curso, é, dos dois cursos. É, também, é, os colegiados vão estar trabalhando, é, na intimativa da demanda de, é, servidores, é, técnico-administrativos para popular esses novos laboratórios que estão sendo construídos e isso está programado por ano que vem e também eles estão, é, realizando as revisões dos dois PPCs, né, em função, é, tanto da FUGEAC como do próprio Consuling e, como a gente teve uma baixa, é, quantidade de estudantes nesse primeiro edital, a gente vai ter realmente aí um tempo bom para poder se estruturar do ponto de vista do laboratório também, revisar todos os documentos oficiais, PPCs e, é, estamos trabalhando aí para na próxima seleção, já em maio, a gente ter, é, com os professores novos aí uma boa infraestrutura para realmente iniciar os dois cursos, é, a todo vapor. Então, basicamente, é isso e, é, estamos lá na CEPLAC, lá, é, aumentando também a, a, a ideia lá é a gente continuar lá as reformas, né, e a gente está, a parceria realmente está muito interessante lá com a CEPLAC, a gente está entrando várias atividades, é, em conjunto, né, está tendo, é, essa semana aqui um evento lá, é, sobre a monilíase do cacau, que é uma doença que está chegando aí, que é pior que a própria vassoura de bruxa, aí, então a gente está tentando aí, com a CEPLAC, colaborar em vários aspectos, é, tanto da parte de, na parte de pesquisa, mas a gente espera também, é, no futuro próximo, poder também contribuir com as questões relacionadas à extensão e, e, e apoio aí, ó, a, a questões do meio rural aqui da região. Então, é isso aí, é, esses são os informes, é, 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 centro de formação e também convido todo mundo que quiser passar com a piora lá para tomar um café, conhecer lá o nosso espaço, principalmente os estudantes, a gente já tem bastante estudantes frequentando lá, mas as portas lá estão abertas, lá, eu sei que é um pouco, que é um pouco isolado ainda do campus ali de Arjamado, mas, é, espero com o tempo aí a gente ter realmente mais gente da FSB lá ocupando aqueles espaços. Eu passo. Bom, então vamos passar por aqui, eu passo para o professor Robson, para o informe do Centro de Ciências. Bom dia a todas e a todos, são poucos informes e rápidos, na realidade, nós estamos aí com o concurso docente em andamento, a boa notícia é que tivemos inscrito para todas as vagas e a má notícia é que para duas das vagas os candidatos não passaram na primeira fase, não passaram na primeira etapa, que é para logística e transporte e gestão de transporte. Nós também tivemos a conclusão, já recebemos aí, se a gente lesa ontem, o nosso colega redistribuído, Raunei Alves Campos, ele tem graduação em física e o destaque dele é que é mestre doutor na área de materiais e sensores. Para nós, engenharia, isso vai ser muito importante, foi excelente, eu não vou falar aquisição, mas, de fato, foi muito bom para o curso de engenharia de sustentabilidade e especificamente para as demais engenharias que pretendemos lançar. Também tem uma má notícia que o timing da redistribuição do professor Gerson não foi conforme nós planejamos, infelizmente o concurso saiu antes da avaliação do MEC, da liberação do MEC e o MEC negou a redistribuição, mas o professor Gerson reafirma interesse, e logo que possível e houver condições, eu gostaria de reabrir esse processo, porque, de fato, também é um profissional que vai nos ajudar muito aqui. E eu quero agora agradecer, então, a nossa reitora, a Joana, que na ocasião conduziu esse processo de redistribuição e foi, de fato, a conquista do Raunei por cada condução que ela fez esse processo. Outra, já não é tanta notícia, mas quero trazer mais uma vez ao Consune, eu fiquei muito contente com a inscrição que nós tivemos para a migração do segundo ciclo dos estudantes de BI, egressos do BI de Ciências para Engenharia de Sustentabilidade. Até a última informação que nós tivemos, tinham 12 inscritos, com um ainda para, então, 13 foi muito bom e nós vamos iniciar com muita vontade esse curso e com muita alegria. Outro informe é a mudança de sala da CEPLAC, a sala que nós estávamos ocupando, ela foi demandada pela superintendência, nós fomos para um lugar próximo, ainda lá na superintendência, um pouquinho menor, mas a gente não vai arredar o pé de lá, não. Então, eu quero agradecer ao professor Piotr, que nessa ocasião onde essa demanda surgiu, quando essa demanda surgiu, nós estávamos no processo de escolha de dirigentes e ele nos auxiliou nisso. Mas nós estamos, quem quiser nos visitar lá na CEPLAC, estamos com um novo endereço. E eu quero antecipadamente agradecer ao nosso vice-reitor, na ocasião, pro reitor de planejamento, pela condução do processo do convênio do IF Baiano, que já foi assinado. Muito obrigado a você, que tem a sua equipe, que não foi fácil, foi um trabalho difícil, não no que é inerente às questões técnicas, mas na articulação com a reitoria do IF Baiano, foi bastante árduo esse trabalho e eu acompanhei de longe. E já é fato, já me disseram, hoje já está assinado, já podemos celebrar, e isso vai fortalecer, ajudar muito o nosso curso de engenharia do processo. Bom, são esses os informes. Obrigado. Bom dia a todos os membros. Então, os informes aqui são informes rápidos. Nós estamos em processo de preparação para o concurso. Aqui no CJA nós teremos 15 bancas, provavelmente as maiores bancas serão realizadas aqui. Voltado para essa questão do concurso, a gente tem que discutir junto com a Progeac e os decanatos a questão das libras, que não vai ser possível resolver o problema dos três campos, uma vez que apenas um dos candidatos passou na prova teórica, a prova primeira fase da prova, e somente o CJA tem também uma professora substituta. Então, eu peço que após essa reunião a gente possa marcar uma reunião rápida, porque eu já conversei com a professora substituta aqui, há uma possibilidade para que os nossos estudantes de licenciatura possam se formar, que seja dado um curso, um componente de libras durante o intervalo, o processo de verão. Então, é intensivo. Quatro semanas intensivo, pegando a última semana desse quadrimestre e a primeira semana do próximo quadrimestre. Então, seria essa a proposta inicial para que os nossos estudantes de licenciatura pudessem formar e ela, metapresencialmente, com o suporte de um intérprete nos outros campos, ela poder estar atuando e possibilitando esse componente. Nós, na última reunião da congregação, discutimos a necessidade do estabelecimento de um pit hit na universidade. Nós vamos começar a realizar esse planejamento a partir desse quadrimestre, mesmo não sendo oficial, porque o CJA tem uma distinção que são quatro cunes. Então, devido a essas demandas, eu preciso tentar, ao máximo, distribuir de forma igualitária, especialmente a carga horária docente em sala de aula. Eu solicito uma atenção e falo, como outro item de informe, que o CJA tem ampliado o número de salas nos cunes, para favorecer que outras turmas tenham metapresencialmente aula com os professores. Então, estou em constante atuação junto com a PROPA, para poder, o quanto antes, para o próximo quadrimestre, ter, no mínimo, uma sala a mais. Nós já ganhamos três salas. Ganhamos três salas em Quaraci, uma sala em Bicarai. Vamos dividir as salas de Itabuna e estamos tentando conversar com o CUNY de Ilhéus para que a gente ocupe uma outra ala, que não aquela ala que, atualmente, nós estamos ocupando, que não tem acessibilidade nenhuma e é muito perigosa. Já começamos o planejamento acadêmico e, para a próxima semana, vai ser apresentado para a Prefeitura de Itabuna o COAPES, que é um acordo já feito em Porto Seguro e em Teixeira de Freitas e que a gente vai tentar estabelecer junto à Prefeitura e à Secretaria de Saúde. Então, esses seriam os informes do CJA. Ok. Bom, finalizados os decanatos, vou passar para os pró-reitores, as pró-reitorias, começando com a ProTIC, o professor Kennedy. Bom dia a todos. Como é a primeira reunião ordinária do CONSUNY e a ProTIC teve uma mudança, praticamente toda a equipe, eu vou demorar um pouquinho mais aqui para poder relatar como é que foram esses últimos 19 dias. Bem, a ProTIC tem três diretorias, a diretoria de infraestrutura está com o Ricardo Anelas, é o diretor, e com duas coordenações. A coordenação de infraestrutura de serviço é o Adriano Pedreira, a coordenação de infraestrutura de redes é o Nartson Cerqueira, a diretoria de sistemas tem o Heitler como diretor e tem duas coordenações também, a coordenação de gestão de sistema é com o Matheus Passos, essa coordenação ela trabalha mais com a parte acadêmica, a coordenação de tecnologia de sistema está com o Ciro Esteves, essa coordenação está com a parte mais administrativa, ou seja, a parte do SIG e todos os modos administrativos. A diretoria de multimídia e conteúdos digitais está com o Rodrigo Bittar, e a gente tem duas coordenações, a coordenação de operações multimídia, que vai estar aí dando suporte para web conferências, meta presencial, essa avaliação dos cunes aí, está sobre a coordenação do Carlos César, a coordenação de ambientes virtuais de aprendizagem e conteúdos digitais, que tem como uma prioridade zero agora, é o novo portal da UFSB, é o João Gabriel. Continuando, nossos informes aqui, as diretorias de infraestrutura e de sistema fizeram ajustes no Helpdesk, e agora toda a parte de sistema, também de portal, de multimídia, de coordenação do campus, estão todas alocadas ali. Então, basta qualquer pessoa que precisar, seja servidor ou estudante, acessar o helpdesk.ufsb.edu.br. Bem, como eu disse, a diretoria de multimídia também fez uma apresentação do novo cronograma do portal da UFSB, a previsão que esse novo portal esteja no ar no dia 1º de março. Também foi feita uma avaliação inicial sobre as estruturas do CUNE, e foi feita também proposta de melhoria, a gente produziu um documento, a gente vai publicitar isso posteriormente. Também está sendo implantado pela diretoria de multimídia, o novo Moodle está sendo desenvolvido, está em fase de testes nos servidores locais, a diretoria de sistema nos últimos dias esteve envolvida com a implementação do sistema para a progressão do segundo ciclo dos estudantes, e também com o sistema do concurso docente, foi implementado o sistema para a prova escrita e para a prova de título. A diretoria de infra deu início ao processo de implantação da equipe de segurança da informação, para atender até uma norma do gabinete da segurança institucional. Depois dos últimos, a criação de equipes de tratamento e respostas a incidentes em redes computacionais, ou seja, está tendo muitos ataques aos servidores, então estão tomando essa providência também. Também em relação à diretoria de infra, foi feita a aquisição de certificado digital para incrementar a segurança e comodidade dos usuários, no portal, no Moodle, no SIG, Wi-Fi, Helpdesk. A diretoria de infra também está em um processo de unificação de todas as senhas, porque a gente tem uma senha para entrar no SIG, uma senha para entrar no e-mail, uma senha para entrar em vários... Cada sistema tem uma senha diferente. Então, no lugar do CPF, o que vai ter antes vai ser o que vem antes do arroba no e-mail. Vai ser o seu login ali para poder logar. Deixa eu ver. Um feedback de como está o nosso sistema. Na área acadêmica, os módulos já implementados são graduação, ouvidoria, a seleção, no caso, do nosso SISU, e a parte do Distrito Censo. Na área administrativa, a gente já tem implementado os módulos cadastro, consultoria de relatórios, férias, atendimento ao servidor, integração, SEAP, capacitação, concursos, protocolo, transporte e patrimônio. Está em fase de implantação, no módulo no SIGA, assistência estudantil, extensão, pesquisa e diploma. E também, em relação ao módulo do SIPA, que está em fase de implantação, homo xerifado, orçamento e compras. Em relação à infra, também estão sendo instalados os telefones via VoIP, nas salas, algumas salas já receberam, vão ser expandidos para outras e também para os demais campos. E a gente também está em um processo de cadastramento de cada estudante agora, automaticamente, no Google for Education. que a ideia seria o seguinte, o estudante tem um nome e sobrenome, então o nome e sobrenome já vai ser o e-mail dele. Se o meu nome é Kennedy Fernandes, então o meu Kennedy.fernandes, arroba, se eu sou do CPF, CPF ou fulano, ponto, sobrenome, arroba o campus que ele está. Isso para todos. Isso vai dar direito ao estudante até um espaço limitado aí também no Google Drive. O que a gente está fazendo é simplesmente colocando para funcionar. A gente tem 10 mil contas aí, estava usando só 400. Eu recebi um e-mail também informando a professora Márcia na última reunião aqui para a gente, me perguntou sobre o projeto do Homem Virtual e eu queria informar que esses equipamentos já foram empenhados. É isso, passo. Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu quero pedir desculpa pela voz, eu estou bastante gripado. Bom, gente, como esses informes são, essas prorreitorias estão iniciando e tem uma série de questões novas sendo colocadas, se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, alguma questão, pode fazer para os prorreitores, ok? Vou passar para a Procis agora. Bom, dos informes mais urgentes da Procis, eu queria destacar, durante esse último final de semana, a Procis participou como convidada do DCE do evento Negrento U. Nós tivemos uma participação colaborando com algumas atividades e dando apoio material, inclusive dessa vez a gente conseguiu, inclusive, um valor financeiro diretamente com a universidade para poder dar um apoio mais efetivo ao evento, por meio do nosso setor cultural, de esporte, lazer e eventos, na figura da servidora Isiduc e do servidor Jorge Guimarães. Então, foi, de fato, um evento muito importante, de uma qualidade muito significativa e, na oportunidade, nós fizemos a proposta, a comissão organizadora, de formalizar esse evento como atividade anual, com a manutenção da organização feita pelo DCE e com o apoio da Procis, tornando ele parte de um calendário de atividades e eventos que marcam datas importantes das lutas, dos movimentos sociais, não só da questão étnico-racial, mas a questão de gênero, indígena, sexualidade, entre outras questões. Também, durante essa semana, nós aceleramos o processo de solicitação das indicações para a composição da Comissão de Sustentabilidade, comissão que já foi aprovada no Cursone, que grande parte das indicações já chegaram. Agradeço, inclusive, aos decanos que atenderam o nosso último chamado e enviaram as indicações. Faltam poucas indicações, faço aqui o apelo aos estudantes também, que vejam a possibilidade de antecipar. A gente quer dar posse ainda, esse ano, à comissão, por conta de uma série de demandas específicas. Eu fiz a demanda ao DCE e o DCE está pretendendo fazer uma eleição para poder fazer a escolha, já que o número de representantes é grande e o número de estudantes interessados também é grande. Então, fica o registro da necessidade da gente antecipar o máximo possível essas indicações. Tivemos também uma reunião da CEPAF essa semana, na semana anterior, onde foi apresentada a proposta orçamentária de 2018, proposta essa que já vinha sendo desenhada pela equipe da Procise, pela anterior pró-reitoria, na figura da professora Fabiana Costa. Houve um pedido de vistas a essa apresentação e na reunião agora de sexta-feira, dia 1º, nós vamos fazer a apresentação novamente do orçamento e a aprovação de algumas questões específicas do orçamento. Também nessa mesma reunião anterior, foi constituída uma comissão interna para iniciar os estudos acerca do modelo a ser proposto pela CEPAF para o funcionamento de um possível restaurante universitário na UFSB. Ainda numa proposta adequada aos espaços ainda provisórios, ainda menores dentro da universidade, tendo em vista lá na frente a elaboração de uma proposta de um RU com mais capacidade que comporte as demandas específicas no futuro. Então, para isso, foi feita uma comissão, o nutricionista da Procise já está iniciando os estudos, ele já vai fazer uma primeira visita técnica agora à UFBA para entender o modelo da UFBA e em breve a ideia é que essa comissão possa produzir uma nota técnica melhor elaborada para orientar aí nossa política de alimentação para os docentes, para os discentes, a priori, para os discentes assistidos. Também tivemos essa semana uma reunião com o DCE, a pedido do DCE, onde foi apresentada uma demanda específica por parte dos estudantes de que a gente possa desenvolver ou estudar a possibilidade de desenvolver mecanismos de verificação da autodeclaração dos estudantes no processo de inscrição de cotas. É um debate que a gente tem considerado prioritário, a ideia também é iniciar os estudos para propor algo que respeite a legislação, que respeite as especificidades e a seriedade do tema. Estamos modelando a possibilidade da criação de um minicurso com pesquisadores da área para que a gente possa aprofundar sobre o tema, porque é uma questão bastante polêmica, mas que tem sido considerado por nós algo relevante e de necessário debate. também tivemos durante essa semana a elaboração de uma proposta de auxílio emergencial voltado para a migração dos estudantes ao segundo ciclo. Foi feita uma análise ou algumas consultas e identificamos que muitos estudantes estão se inscrevendo no processo seletivo, mas sem nenhuma certeza se vão poder mudar para as cidades para iniciar os cursos. Então, há relatos de estudantes que provavelmente vão ocupar a vaga trancar porque não vão ter condições de se transferir para esses locais. Então, a gente está elaborando uma proposta de auxílio voltado a um valor pequeno ainda, mas voltado à complementação dos auxílios que os estudantes que hoje possuem apenas auxílio alimentação e transporte possam também contar com o valor equivalente ao auxílio moradia. Aqueles estudantes que já têm esses auxílios permaneceriam com o auxílio até o mês de março quando deve ter um novo edital e aí todos os estudantes de maneira com ânimo vão poder participar do edital e disputar as poucas vagas que nós temos. Quero também registrar e agradecer a própria reitoria por ter encontrado mecanismos possíveis para complementar esse valor para que esse auxílio pudesse ser garantido pelo menos nesse ano já que o auxílio do PNAES ainda foi muito enxuto para o próximo ano de 2018 e não seria possível a oferta desse auxílio se não tivéssemos esse complemento pelo menos para esse ano. Então, provavelmente o edital sai em dezembro a expectativa é que a gente possa garantir antes que tem perfil de cotista L1, L2 ou seja, as cotas que envolvem renda e que não são assistidos possam também contar com esse auxílio emergencial durante dois meses para garantir a migração e consequentemente iniciar o segundo ciclo. E por fim foi elaborada uma nota técnica do evento Setembro Amarelo realizado pela equipe da Procis também ainda da gestão anterior e nós vamos já de antemão pedir aí a compreensão de todos para que ao final dessa reunião no ponto do que ocorrer seja permitido aí um tempinho de no máximo 15 minutos para que a nossa equipe possa apresentar o relatório. O relatório está muito bem elaborado tem uma série de questões que são importantes que podem orientar não só ações da Procis mas também orientar nossas estratégias pedagógicas enquanto docentes e também os próprios colegas acerca dos problemas relacionados ao suicídio e a outros problemas que os estudantes têm vivenciado cada vez com mais intensidade. Então, esses são os informes para agora. Passar para a Propa É rápido, é só para informar que a gente já tem a indicação dos três membros por campos a gente só está esperando o referendo da Assembleia em relação à comissão de sustentabilidade. Bom dia a todos e a todas. nós estamos já no momento fechamento do ano de 2017 em termos de orçamento que tem um prazo até amanhã mas foi liberado 100% de custeio e foi liberado 100% também de investimento. Isso estava só na proposta o financeiro chegou para esses dois para os 100% que foi um trabalho feito envolvendo as universidades novas. Então, esse trabalho surtiu efeito que foi a liberação do 100% de custeio e 100% de investimento. Com a liberação de 100% de investimento foi empenhado no Bloco Pedagógico aqui de Itabuna que é a obra que está com previsão de conclusão em maio e junho faltava 5 milhões e 200 então esse complemento foi feito ou seja, o orçamento para o Bloco Pedagógico de Itabuna ele está fechado completo. Então, faltava 5 milhões e 200 então foi empenhado 5 milhões e 200 aproximadamente. Aí tem uma fração aí um pouco. Com relação à infraestrutura foi também empenhado para os projetos que está na fase de elaboração dos projetos a infraestrutura é o que está sendo feito no entorno do Bloco Pedagógico de Itabuna que é a via de acesso bloco de vivência e gestão acadêmica a parte de água água energia toda essa parte de estrutura necessária. Então, o valor foi empenhado para os projetos que é o valor exatamente que foi necessário porque esses dois primeiros meses de 60 a 90 dias de elaboração de projetos em torno de 1 milhão e 800 então 1 milhão e 700 e alguma coisa 1 milhão e 800 para o Bloco Pedagógico para os blocos pedagógicos dos projetos Sorgine Costa e do CPF são necessários em torno de 900 mil para a elaboração também dos projetos isso também foi empenhado também está garantido esse início da obra também dos blocos pedagógicos do CPF e Sorgine Costa com relação com relação a um virtual que foi tinha colocado foi como é o nome Kennedy foi liberado o parecer Kennedy do procurador e fizemos o empenho como você colocou do um virtual agora para essas obras para as obras que foram citadas aqui o Bloco Pedagógico de Itabuna infraestrutura e os dois blocos pedagógicos os dois blocos pedagógicos CPF e Sorgine Costa nós estamos também a UFSB está elaborando três TEDs por que elaboração de TED porque como foi colocado aqui pela vice-reitora em exercício o próximo ano o impacto de investimento ficou tudo com o MEC ou seja no nosso orçamento da UFSB em termos de valor de investimento só tem 1 milhão e 500 e nós vamos precisar de aproximadamente de acordo com o calendário que nós fizemos para as obras para essas três obras ou as quatro obras nós estamos dizendo em 2018 vamos precisar em torno de 3 milhões para cada bloco então está sendo feita uma TED de 26 milhões 3 milhões para cada bloco e até 16 milhões para o de infraestrutura isso é o que está na programação orçamentária como o TED só pode ser feito em cima da programação orçamentária isso será encaminhado também pela UFSB aí terá que ter uma interferência boa da reitora nesse caso junto ao MEC mas é o que está sendo feito porque o orçamento está todo na mão do MEC ele não foi distribuído para as universidades a par de investimento então não tem outro caminho a não ser esse ou seja é o que é o TED é um termo de execução descentralizada ou seja orçamento além do orçamento de recurso além do que está nosso orçamento porque o que está nosso orçamento só é 1 milhão e 15 não dá para absolutamente nada em termos de óculos então em função disso está sendo elaborado as três TEDs que devemos concluir de hoje para amanhã a reitora assina e encaminha para o MEC a solicitação com relação aos terrenos do DERBA embora o terreno seja um terreno que esteja já com o termo de exceção de 20 anos e o centro de convenções também de 20 anos nós estamos com a reunião na segunda-feira uma reunião com a reitora Joana e comigo com o secretário de administração do estado da Bahia para dar andamento ao processo de doação definitiva das duas áreas do DERBA e do centro de convenções então nós temos uma reunião na segunda-feira às 15 horas com o secretário de administração então esses são os principais informes que é o informe de fechamento de ano e o resto são fechamentos que são normais com relação a todos os outros contratos os outros contratos da UFSB então está fechando o ano com a execução nossa de 100% antes de custeio quanto em capital e mais ainda a solicitação de complemento com toda a dificuldade o ano 2017 para 2018 acredito que a UFSB dará continuidade lógico que em 2018 tem aqueles projetos que foram discutidos ainda em alguns dentro dos outros campos como no caso do Sardino Córdo do Prédio Laboratório também nós estamos já em processo de elaboração de uma nova licitação só para projetos e acreditamos que até o final até o meado de dezembro a gente consiga fechar essa licitação que será importante para os projetos complementares do previsto para o ano 2018 que serão ainda discutidos com os decanos ok esses são os principais encaminhamentos da prova nesse momento ok Projac Bom na Projac nesses 20 dias de atuação nós atuamos mais proximamente aos dois editais que estão correndo o edital em relação à progressão dos estudantes para o segundo ciclo edital 36 que ainda está em fase nós estamos organizando e fazendo os trabalhos com as subcomissões e atendendo e esperamos do Elvis atender o edital e cumprir o edital à risca esse tem sido o esforço do Projac e das subcomissões e da comissão para que esse edital e os resultados saiam à risca tenho aí tido uma aproximação grande com o representante estudantil que é da CEPAF que é o Jorge Miguel também que tem tido uma atuação colocando questões em relação a esse edital para Projac e tenho tentado responder o mais rapidamente possível todas essas questões também entendendo que esse é um processo que todos estamos aprendendo é o primeiro processo que a gente faz nesse sentido então ele a forma como ele foi feito o edital e tudo mais tem dado alguns ruídos mas eu imagino que isso também não vai não vai trazer problemas futuros eu acho que a gente vai conseguir resolver bem todas essas questões também estamos atuando aí com o edital 26 de 2017 que é em relação ao concurso finalizamos a primeira fase desse edital com a publicação dos resultados das provas escritas também cumprimos o prazo nesse sentido não foi muito fácil mas deu certo agora passamos para a segunda fase análise de títulos e já organizando a terceira fase que são as provas nos campos as provas presenciais também nesse período a gente começou a fazer um procedimento de responder as demandas da ouvidoria tinham muitas demandas da ouvidoria atrasadas algumas demandas do Ministério Público atrasadas então a gente também teve um contato próximo com o nosso procurador para auxiliar nessas respostas e para fazer um trabalho mais adequado e responder isso rapidamente também nesse período a gente tem a proposta que a gente vai discutir hoje que é de calendário essa proposta foi feita pela Projeac e já discutida com as secretarias acadêmicas na medida que chegar ao ponto de pauta também me coloco em relação a esse respondemos também algumas solicitações em relação à produção do guia do estudante junto à assessoria de comunicação e estamos encaminhando os planejamentos as unidades estão encaminhando seus planejamentos a gente tem uma reunião agora na próxima semana em relação ao planejamento de 2018 nessa ideia de fazer não só o planejamento anual mas também na construção dessa autonomia com as unidades acadêmicas em relação aos seus próprios planejamentos me parece que da Projeac é isso esses tem sido os trabalhos eu só quero agradecer ao Elvis porque aquele documento que ele os dois ofícios que ele me passou logo no dia da posse foram essenciais para eu também tomar pé do que era o trabalho da Projeac então eu acho que esse levantamento de dúvidas e de questões ele também nos auxilia a fazer uma compreensão mais ampla aí da própria da própria Proreitoria passo bom finalizados os informes da Proreitoria e das demais representações e decanatos eu vou passar para os informes da Reitoria a gente tem eu tenho uma série de informes que nessas últimas duas semanas tivemos muitas reuniões externas e muitas coisas para passar para vocês eu só queria reforçar essa questão que a Mesquita colocou em relação ao nosso custeio e capital que nós conseguimos a liberação de 100% de custeio e 100% de capital isso foi um movimento feito pelas universidades pelas novas universidades que fizeram uma solicitação uma ação junto ao MEC para que as novas universidades tivessem seus orçamentos garantidos porque as universidades em geral estão tendo apenas 70% chegando até 70% do orçamento de capital então a grande maioria das universidades só conseguiram a liberação de 70% até 70% dos seus orçamentos de capital mas nós conseguimos 100% tanto em custeio quanto em capital isso é muito importante o Mesquita falou uma outra coisa que é importante que foi a execução de todo o nosso orçamento na semana passada em reunião da Andifes o MEC a gente tem agora até o dia 30 para fazer empenho de todo o orçamento até o dia 30 até amanhã e quando as universidades que não conseguem executar seus orçamentos o MEC retoma esse dinheiro quer dizer volta para o MEC e aí ele redistribui de acordo com as necessidades com quem tem projetos e por incrível que pareça tem muitas universidades que não conseguem executar o seu orçamento integralmente a gente consegue fazer isso o que significa que isso é muito importante porque no orçamento seguinte se a gente conseguir executar todo o nosso orçamento a gente tem margem para solicitar mais recursos uma vez que a gente tem projetos então por isso a necessidade da gente já ter os projetos todos elaborados e chegando a essa época de fim de ano facilita para a gente negociar mais recursos junto ao MEC que é o que a gente está fazendo inclusive para nossas construções de blocos pedagógicos e infraestrutura e compra de equipamentos só reforçando isso mas passando aos informes a gente eu tive na semana passada uma reunião que foi convocada pela Secretaria de Educação Secretaria de Saúde do Estado onde a proposta da Secretaria de Educação o Governo do Estado está fazendo uma ação para ampliar a rede de atendimento no interior principalmente o Governo do Estado tem inaugurado uma série de policlínicas hospitais regionais é exemplo do hospital aqui da Costa do Cacau e com esse movimento do Governo do Estado eles estão fazendo reuniões com as universidades nós tivemos uma reunião estavam as oito universidades da Bahia as quatro estaduais e as quatro federais onde a proposta do Governo do Estado é que o Governo assuma a questão da preceptoria eles vão lançar uma edital para a contratação de preceptores nesses hospitais e nas redes do Estado o Governo do Estado vai pagar esses preceptores através de bolsas esses preceptores serão treinados pela universidade pelas universidades para que possam atender nossos estudantes tanto nas residências quanto nos campos de prática o que para nós é muito bom porque a gente tem um problema muito sério de conseguir preceptores nessas unidades de saúde porque a universidade não tem como pagar esses preceptores e o Governo do Estado está se propondo a assumir o ônus de pagar esses preceptores para que as universidades possam manter esses alunos no interior fazendo seus trabalhos de campos de prática e residências médicas também então é uma iniciativa que foi tomada pelo Governo do Estado nos convidou para essa reunião tem um grupo de trabalho que está formatando edital e tudo mais e a gente vai continuar na discussão de como é que vai se dar a distribuição de vagas porque o que acontece hoje é que a grande maioria dos cursos de medicina que foram abertos no Brasil são da iniciativa das instituições privadas e as instituições privadas pagam e elas ficam com a maioria das vagas de residências e campos de prática nas unidades públicas e aí o Governo do Estado quer mudar esse panorama então ele quer cobrar das instituições privadas e isso com esse recurso garantir que as instituições públicas tenham acesso a essas unidades para campos de prática dos nossos alunos esse é um movimento do Governo do Estado tentando fixar inclusive médicos no interior já que a gente tem uma série de universidades atuando no interior a exemplo da nossa essa foi a primeira reunião com a Secretaria e a gente está continuando essas discussões uma outra reunião que eu tive lá em Salvador também foi com o diretor-geral da CEPLAC junto com o professor Pioto estava presente nessa reunião onde a gente discutiu a ampliação de uma área nossa de sessão da CEPLAC para a implantação de laboratórios que devem atender o Centro de Águas Florestais e também o Centro de Tecnociências certamente porque esses laboratórios poderão ser compartilhados então a gente conseguiu praticamente duplicar praticamente um pouco mais de duplicar saímos de quanto? de 300 metros quadrados para 1.280 metros quadrados que a CEPLAC está nos cedendo para que a gente possa implantar os laboratórios dessas áreas dos Centros de Ciências de Águas Florestais e na mesma medida também atende o Centro de Tecnociências então já fizemos essa negociação tivemos a reunião com o superintendente da CEPLAC e com o diretor-geral da CEPLAC em Salvador e fechamos isso o Pioto já teve reunião aqui com o superintendente já definiu que áreas serão essas nós devemos nós estamos nomeando a bibliotecária lá do CPF está vindo para Itabuna nós estamos nomeando uma outra bibliotecária para assumir no CPF a demanda do CPF a bibliotecária do CPF vai assumir a coordenação de bibliotecas da nossa universidade das três bibliotecas e também isso vai ser importante porque a CEPLAC a gente também fez um acordo de cooperação de uso compartilhado da biblioteca da CEPLAC que vai ser muito importante para a área de agroflorestais e essa bibliotecária deve vir para Itabuna para iniciar esse processo de implantação das bibliotecas e organização dessas bibliotecas incluindo a biblioteca da CEPLAC também em Salvador eu tive uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado onde o ponto de discussão principal foi o funcionamento dos nossos colégios universitários e dos complexos integrados nós acordamos com a Secretaria lá em 2013 2012 2013 2014 nas negociações feitas para a ocupação dos espaços das escolas do Estado nós acordamos com a Secretaria de Educação uma série de responsabilidades da Secretaria de Educação exemplo de limpeza exemplo de manutenção e investimentos nesses espaços que não foram feitos e a gente precisa que a Secretaria defina o que é que cabe a ela o que é que cabe a nós para que a gente possa então ter uma ação mais efetiva para melhoria da qualidade dos colégios universitários com relação aos complexos integrados também existe uma série de problemas porque foram as escolas passaram esse tempo integral mas elas não tiveram as condições adequadas por exemplo de refeitório de banheiros chuveiros para os meninos ficam o dia inteiro na escola mas não tem refeitório não tem banheiro suficiente para isso não tem áreas de descanso de espaços de lazer adequados para que esses meninos permaneçam o dia inteiro na escola então essa é uma cobrança que a gente está fazendo na Secretaria de Educação para que possa dar condições desses projetos funcionarem adequadamente nós discutimos eu discuti com o subsecretário que é o Nildon Pitombo ele se comprometeu a vir aqui a gente ontem tive uma reunião com os vice-decanos que são responsáveis por essa rede e nós discutimos o levantamento de quais são os problemas que esses colégios universitários e os complexos integrados tem para fazer uma planilha e entregar isso para o Nildon Pitombo e ele se comprometeu a vir aqui em Itabuna para a gente ter uma reunião para discutir todos esses pontos então essa reunião deve envolver os IACs e as coordenadoras de práticas pedagógicas dos complexos integrados e a PROGEAC nessa discussão com relação a essas condições de funcionamento dos CUNES e dos complexos integrados também a semana passada nós tivemos na Câmara de Deputados um evento uma sessão plenária da Câmara de Deputados em Defesa das Universidades então estavam presentes diversos deputados nessa sessão e foram a grande maioria dos reitores das universidades federais estavam presentes onde está se criando uma frente de defesa das universidades públicas brasileiras por conta de todos os ataques que a gente tem sofrido ao longo desse novo tempo que o Brasil vive hoje então teve esse evento tivemos reunião da Andifes na semana passada nessa reunião da Andifes foram discutidos uma série de problemas das universidades e colocados algumas ações que o MEC está pensando para as universidades como por exemplo desculpe eu estou um pouco gripada as universidades hoje um dos problemas colocados pelas universidades é a questão hoje de nossos estudantes portadores de deficiência isso é um problema que tende a crescer porque com a nova com a instrução normativa com a nova regulamentação da questão de cotas para portadores de deficiência nós passamos a ter a chegada de mais alunos com portadores de deficiência nas nossas instituições e as instituições não estão preparadas para receber esses alunos e aí a gente discute como fazer isso só para ilustrar a universidade federal de não me lembro qual delas agora uma das universidades federais do Cicera do Amapá tem uma aluna que é autista e que ela a família exige que tenha um acompanhamento o dia inteiro dessa estudante não só no momento de sala de aula mas ela tem que ter um acompanhamento da hora que ela chega até a hora que ela vai embora da escola para ir para a refeição para a biblioteca para todos os lugares onde ela vai tem que ter um acompanhamento e a universidade como é que a universidade banca um tutor que tenha um aluno que precisa desse tutor o dia inteiro junto a ele então são questões que a gente precisa discutir como é que a universidade dá conta dessas dimensões em relação a questão de portadores de deficiência e o MEC está estudando utilizar algum recurso para a contratação de tutores para esses alunos portadores de deficiência e também a própria questão de melhoria de acessibilidade que é uma questão que vai ser uma discussão intensa nos próximos meses em relação a como fazer para dar conta dessa questão de acessibilidade de portadores de deficiência nas universidades ok uma outra coisa também que está sendo colocada é o MEC está retomando uma discussão sobre a questão de educação à distância eles devem abrir foi um informe dado pela secretária executiva do MEC a abertura de 250 mil cargos de professores para educação à distância certo em todo o Brasil então vai abrir isso fora do nosso banco de professores equivalentes mais um número de professores para educação à distância e certamente nós devemos nos candidatar a algumas dessas vagas eu acho que vai ser muito importante para a nossa instituição considerando o nosso modelo e considerando as necessidades que a gente tem já que a gente vem trabalhando de forma bastante intensa com essas metodologias mas é muito importante que a gente entre nesses editais de uma outra discussão que nós tivemos lá na reunião da Andifes nós tivemos uma reunião com o procurador federal procurador-chefe da Procuradoria Federal e mais alguns procuradores de universidades então eles criaram um grupo de procuradores de universidades para que eles possam trabalhar de forma mais conjunta na defesa das universidades considerando os ataques que as universidades têm sofrido que são muitos hoje inclusive internamente há muitos problemas de denúncias dos próprios servidores das universidades em relação à universidade o que tem causado uma série de transtornos para todos os gestores então há relatos de pessoas em relação a disputas internas dentro da universidade que saem fazendo denúncias e isso provoca um descrédito das universidades públicas brasileiras e que já existe esse movimento de descrédito por parte do próprio governo do próprio que há para que as universidades sejam cada vez mais desacreditadas e a questão do projeto de transformar essas universidades em universidades pagas seja mais ágil então a gente precisa ter um cuidado muito grande com relação a essas questões porque as universidades vão precisar e muito da defesa de todos os seus integrantes de estudar sua comunidade certo há um movimento dos reitores das universidades juntamente com os demais segmentos representações de técnicos de estudantes e de professores de docentes no sentido de a gente criar um grande movimento nacional em defesa da universidade há uma proposta de se criar alguns eventos simultâneos em todas as universidades brasileiras ao mesmo tempo para que a gente possa fazer com que a população entenda a importância e a necessidade de manutenção dessas instituições como instituições públicas e gratuitas ok então esses são os informes que eu tenho para no momento tá então é isso a gente entrando agora na ordem do dia né a apresentação do do calendário como o professor Sandro já adiantou eu gostaria de pedir a a a concordância dos conselheiros no sentido de a gente incluir no final da discussão do que ocorrer a apresentação rápida da PROCIS em relação ao ao como é que diz o relatório do setembro amarelo desculpa relatório do setembro amarelo que eu acho que é um tema extremamente importante para a universidade hoje há uma discussão a nível geral sobre esse problema hoje não só a gente aqui na na Universidade Federal do Sul da Bahia tem aliás todas as universidades não só nós mas todas as universidades tem um potencial grande de estresse dos nossos alunos que a gente precisa discutir com mais cuidado precisa avaliar precisa pensar que ações a gente pode fazer para minimizar esses danos psicológicos causados pelo excesso de exigências e de e de de indefinições ou seja de uma série de coisas de competições que a gente precisa conversar discutir e amadurecer para transformar a universidade num ambiente mais saudável e mais aconchegante para todos nós estudantes professores e técnicos então acho que vai ser importante a gente ver o resultado dessa campanha o que é que foi proposto quais foram as observações feitas enfim é isso e aí a gente no final da reunião a gente o professor Sandro vai pedir que alguém da PROCIS apresente esse documento tá então a gente entra agora no nosso ponto de pauta como eu fiz um esclarecimento quando questionado em função do curto tempo que nós tivemos entre a convocação da reunião e a realização dessa reunião ordinária essa proposta de calendário deverá ser apresentada pela PROGEAC e caso a gente tenha necessidade de uma discussão mais aprofundada esse ponto será remetido para a reunião extraordinária que nós vamos convocar para o dia 11 de dezembro tem uma série de pontos que a gente tá levantando dependências que nós vamos trazer na pauta para que a gente possa resolver a exemplo de resolução de progressão docente que tá na pauta há uns dois anos resolução de cargo horário docente que também está na pauta há uns dois anos e que a gente ainda não tem definições algumas resoluções precisam ser mudadas principalmente aquela que diz respeito a ABI e LI em relação a dobrar o número de vagas a gente precisa dar conta disso para que a gente não entre a turma de 2018 com essas resoluções vigentes e a gente caia no mesmo problema e no ciclo só amplia os problemas que a gente já tem hoje em relação a migração ABI LIBI então enfim tem uma série de pontos que a gente está fazendo um levantamento devemos passar para os conselheiros para que façam discussões nas suas comunidades e que a gente possa encaminhar essas discussões da forma mais amadurecida possível ok eu passo para a professora Janaína para que ela possa fazer a apresentação da proposta de calendário para que ela possa se o tempo da proposta de a proposta para que ela possa estar com isso E aí E aí Vocês estão visualizando bem o calendário? Sim Sim? Tá ok Tá ótimo Bom gente Então aí está uma Essa proposta de calendário aconteceu como? Não havia nenhuma No dia que eu entrei no Projac Isso era uma demanda emergencial Já do meu ponto de vista Mas não havia nenhuma proposta Nenhum trabalho realizado nesse sentido Como já era Novembro adiantado Eu imaginei que a gente Precisaria fazer um trabalho rápido Em relação a isso Fiz uma proposta de calendário A partir do calendário de 2017 Com todo o detalhamento Então com as fases todas Como a gente fez esse ano Com os editais todos Como esse ano havia sido feito Enfim E joguei isso tanto Para a diretoria de percurso acadêmico Quanto para a DEA Quanto para as secretarias acadêmicas Semana passada Nós tivemos a primeira reunião Em relação a esse calendário Junto com a Secades A equipe da Projac e a Secades E as pessoas começaram então A trabalhar nesse calendário A partir de agora Ontem houve uma outra reunião Dessa equipe toda Eu não pude participar ontem Porque estava na seleção aqui Da pós-graduação Mas a equipe fez essa reunião E junto nós decidimos algumas coisas Primeiro que nesse primeiro momento Para a apresentação no Consone A gente vai fazer um calendário Um pouco mais enxuto Não com tantas definições Como havia sido feito o calendário do ano passado Porque tem algumas coisas Que precisam ser discutidas E que talvez precisam uma discussão Uma reflexão mais profunda Do ponto de vista da funcionalidade Como a atividade de crédito condicional A gente precisa definir Se esse modelo de atividade Não está se sobrepondo A outros tipos de atividade Que o próprio calendário pensa Então essa também foi uma solicitação Das próprias secretarias acadêmicas Para que a gente fizesse uma coisa Um pouco mais enxuta Então conseguimos manter aí Quadrimestres de 13 semanas Contando com o mínimo de 72 dias Mas todos eles ficaram com mais Um pouco mais de 72 dias letivos Pensando que nessas 13 semanas Como a gente tem os feriados locais E tudo mais Que não estão aí Porque eu tinha feito um levantamento Mas eu acho que eu errei Em alguns feriados municipais Então as pessoas estão fazendo Essa conferência em relação aos feriados E essa funcionalidade ou não De como que cada campo Está realizando as suas atividades Então isso os CECAD estão Realizando esse pente fino Então a ideia Nesse primeiro momento De janeiro e fevereiro É não fazer alteração Em relação ao calendário já aprovado De 2017 Então a continuidade do quadrimestre De 2017-3 Se mantém Até o dia 3 Encerrando o quadrimestre no dia 3 E o próximo quadrimestre Então com 15 dias De intervalo de recesso Seria dia 19 Foi feita uma discussão também No interior dessa reunião de ontem Entre se ficaria dia 19 Se ficaria dia 26 Algumas secretarias acadêmicas Concordaram com o dia 19 Outras concordam com o dia 26 Mas a proposta sistematizada Pelo Rodrigo Que eu recebi à noite Mantinha o dia 19 Como início do quadrimestre Então eu mantive Essa proposta aqui também O processo de consolidação Dos turmas E inscrição em componentes curriculares Ele ainda não foi definido Eu havia sugerido inicialmente Que a consolidação das turmas Pudesse ficar Ali no meio do carnaval Ou pelo menos No começo do carnaval Entre dia 11 Por ali Mas isso é uma decisão Que ainda não foi Totalmente tomada E a inscrição em componentes curriculares Também tem que acontecer Logo depois Desse encerramento Portanto Da consolidação das turmas Então esse período De consolidação das turmas É que é a grande questão Chave Para a gente conseguir Então Começar dia 19 Ou não Também já quis colocar As datas das colações de grau Que eu já tinha sugerido Ou que eu já tinha discutido Com a Miami Porque eu acho que é importante A gente Como é um primeiro momento Que a gente está fazendo Esse processo de colação de grau É importante Explicitar ele no calendário E para enfim Marcar mesmo Eu acho que é um momento importante Para a instituição Então a colação serão Três sextas-feiras Acontecendo Nos três campings Em três semanas subsequentes O número de fases Da inscrição em componentes curriculares Por sugestão das secades E da própria diretoria de percursos A gente colocou em dois momentos Uma inscrição inicial E depois o ajuste online da inscrição Que será realizado já Com a possibilidade do estudante Fazer a inclusão de componentes E a exclusão de componentes Então isso é uma Pelo próprio SIGA Então isso é uma funcionalidade do SIGA Que até esse quadrimestre Não estava sendo usada O estudante poderia incluir componentes Mas não excluir componentes O que dava muito problema Porque batia horário e tudo mais Agora pelo SIGA Essa funcionalidade Me parece que já está Que já vai ser realizada Então é possível Que o próprio estudante faça isso Na semana seguinte Quer dizer, esse estudante já teve Uma semana de aula Então ele pode detectar Se ele vai ou não Ter condições de cumprir Com aquele professor Aquele determinado componente Então aí os feriados municipais Então nesse primeiro quadrimestre de 2018 Contaríamos 74 dias letivos Nessas 13 semanas E esse quadrimestre finalizaria dia 19 de maio A mesma coisa As datas de consolidação de turma Inscrição de componentes Em todos os quadrimestres ainda estão em aberto Achei importante A gente definir essas datas Por conta inclusive do planejamento das férias Que é uma coisa que os docentes estão angustiados Em saber quando as pessoas estão marcando férias E depois vão ter que remarcar as férias Pela falta desse calendário no momento apropriado No dia 4 de junho A gente teria o início do quadrimestre 2018.2 Também com 13 semanas Ajusta online de inscrição Também na semana posterior Em relação às aulas Os feriados E esse quadrimestre se estenderia Até o dia 1º de setembro Aí também Mantendo os 15 dias De recesso acadêmico Iniciando o próximo quadrimestre 2018.3 Também com 13 semanas No dia 17 Então ajusta online também Essa segunda fase Então a gente precisa definir a primeira fase E o encerramento desse quadrimestre Seria no dia 15 de dezembro Então a gente consegue cumprir Três quadrimestres Com 13 semanas Que é um pouco melhor Do que outros quadrimestres Que a gente só tinha 12 semanas O que na realidade Acaba construindo um mundo de nove aulas Um pouco mais Nove, dez aulas E ainda assim Fechando o quadrimestre de 2017.3 Então eu imagino que Para o planejamento Do calendário de 2019 Isso fique um pouco mais Tranquilo de ser realizado Eu tenho discutido com a Secades Que eu acho que esse planejamento Do calendário de 2019 Ele já tem que começar a ser feito Depois que esse aqui for finalizado A gente tem que ter um nível de planejamento De uma antecipação Um pouco não Bem maior do que essa Que a gente está tendo agora Eu peço desculpas Com os conselheiros Eu só consegui enviar esse calendário Ontem de noite Porque a reunião com a Secades Terminou quase cinco da tarde E o Rodrigo finalizou Essa sistematização da reunião E ainda me enviou ontem mesmo Então ainda tive que Ontem trabalhar com algumas dessas questões E daí enviei para vocês Na hora que eu finalizei Então peço desculpas por isso Espero que isso não aconteça Em outros momentos E que a gente trabalhe Com um planejamento um pouco mais respirado E daí assim Eu fiz a minha apresentação aqui E passo para vocês Bom Eu vou abrir as inscrições O professor Kennedy aqui já pede inscrição Ok Eu tenho uma sugestão Que é o seguinte As turmas Que nem a gente tem 2015.2 2016.2 2017.2 E agora vai ter 2018.2 Todas elas Vão se formar Desculpa Vão concluir o curso Na mesma data Que Abril Do ano Que for Do ano que for Ocorrer a conclusão Que de repente Fique estabelecido Um mês de junho Maio Já uma data Que fique a colação de grau Sempre naquele período Porque a gente vai ter Uma data única Todos os anos Passo Claro que isso Para o primeiro ciclo Segundo ciclo Vai haver variações Em função da duração De cada curso Do planejamento De cada centro de formação Mas pelo menos No primeiro ciclo A gente pode manter Uma data A mesma data Todos os anos Alguém mais escreve Aqui Então Vou agradecer A Janaína Pela apresentação Da Projac Do calendário Acadêmico 2018 Eu vendo o calendário Aqui Eu não posso deixar De lembrar Uma discussão Que a gente já Começou na Assembleia Que é uma das discussões Que eu acho Sérias e estruturais Dessa universidade Que é uma discussão Séria Inclusive com uma avaliação Do regime quadrimestral Por quê? Vendo o calendário Eu percebo que No regime quadrimestral O calendário Não pode ser muito Diferente disso daí Então por exemplo O primeiro recesso Entre o final Do quadrimestre 2017-3 E o primeiro Quadrimestre 2018-1 As duas semanas De recesso Já tem uma semana Que é carnaval A gente precisa lembrar Que nessas semanas Essas duas semanas De recesso Os docentes Estão Ou ainda em sala de aula Eu falo que é o meu caso Eu sempre estou em sala de aula Na última semana Na primeira semana Do recesso Porque teve algum feriado Ou porque eu tive que me ausentar Para participar de algum evento Ou porque faltou luz no campus A gente só tem 12 encontros Então teve um recesso Teve um probleminha ali Você entra no recesso Então eu sempre entro no recesso Então a outra semana Já é carnaval Se não fosse carnaval A outra semana Já é a semana Para fechar a nota Porque a gente fica lá Acabando o quadrimestre Que não fecha Já fica lá lançando nota E planejando a aula Do quadrimestre seguinte Então não tem um recesso De fato Primeiro ponto Esse recesso não existe Ele existe em termos de aula A gente não está em sala de aula Mas você está fechando nota Fazendo planejamento E muitas vezes ainda em sala de aula A outra questão É essas 13 semanas O calendário para 2018 O primeiro e o segundo quadrimestre Têm 13 semanas O terceiro quadrimestre Que tem mais feriados Lá que é o mais final do ano Tem 14 semanas Eu contei 14 semanas Nesse último terceiro quadrimestre Mas de novo 13 semanas Qualquer oportunidade Qualquer eventualidade Que ocorra Ou mesmo a gente se afastar Para participar de um evento Ou universidade Fazer um evento Ou coisa do tipo Já dá 12 semanas Já é a carga horária mínima Permitida por lei Porque a gente deveria ter Um quadrimestre Um calendário Que prevesse 15 semanas Porque por exemplo Eu acho importante Ter 15 semanas Os componentes curriculares Que eu ministro Precisam de 15 semanas Porque muitas vezes Se eu não consigo fazer As 15 semanas Tem um feriado Aí ficou 14 Ok, dá para cumprir Mas a gente já conta Com as 12 Ou seja A gente não está nem cumprindo A carga horária mínima Isso para não dizer Que em quase todos os campos Assim como em quase todas As universidades do Brasil Ninguém cumpre 4 horas de aula Tem problema de ônibus Os estudantes saem mais cedo E demoram para chegar Então a gente está cumprindo Muito pouco Eu acho que se a gente for Planejar uma universidade De qualidade Ela tem que ser planejada Com uma carga horária cheia No máximo possível De aproveitamento dela Não na carga horária mínima Prevista por lei E aí eu não sei Como que o regime Quadrimestral resolve isso Eu não tenho solução Para isso E aí indicando Já o que a Janaína falou A representação docente Encaminhou A gestão anterior Da PROJAC Um memorando Solicitando Indicação De qual que é o período De férias de servidores Esse memorando Nunca foi respondido Sequer um recebido A gente precisa pensar isso Qual que é o período De férias dos servidores Qual que é o período De férias Porque eu já tive Minhas férias canceladas Foi marcado Dentro do calendário E depois tive férias canceladas Inclusive foi a primeira vez Na minha vida profissional Que eu tive as férias canceladas Já com o anúncio Do cancelamento Ninguém veio comigo Negociar Falar Vamos mudar essas férias Não Foi cancelada Por quê? Porque tinha mudado o calendário E não tem período Para tirar férias É janeiro Mas a gente tem direito A 45 dias de férias Eu vou tirar férias Nesses recessos aí De 15 dias Os estudantes vão ficar prejudicados As notas vão atrasar O sistema vai ficar Ocioso Além disso Pensando aí Numa discussão séria Sobre regime quadrimestral Que eu acho que não é só Uma função da Projac Mas da universidade Como um todo Discutir isso Eu volto à questão Da carga horária docente O professor Pioto Lembra que Tinha aí Uma resolução de carga horária De distribuição De carga horária docente Que eu solicitei Retirado do ponto de pauta Algumas vezes Para que só fosse Discutido depois Do processo de escolha De dirigentes Então esse ponto Pode voltar à discussão O professor Pioto Inclusive Solicitou Os registros Da representação docente Da Assembleia Já foi encaminhado Para ele Para ele rever Isso em cima da resolução Eram duas propostas De resolução Mas eu fico pensando O seguinte Nas universidades Tradicionais Que seguem Um regime semestral É padrão A distribuição De carga horária docente Ser de 8 a 12 horas Semanais De aula Docente 8 a 12 horas 8 é o mínimo Da legislação E o máximo As pessoas colocam 12 Por que 12? Porque o professor Não faz só sala de aula Atividade de ensino Dele não é só sala de aula E além disso Ele faz pesquisa e extensão Então não pode ser 40 horas Ou 20 horas de aula Não faz sentido Você tem que dividir por 3 E pensar que ensino Não é só sala de aula Então tá De 8 a 12 Vamos colocar uma média De 10 horas Que um professor Da universidade De regime semestral Dá 10 horas Que é o meio aí De 8 a 12 10 horas Se ele faz 2 semestres De 10 horas Num ano Ele dá 20 horas Aulas semanais No regime quadrimestral Que nós estamos 8 Que é o mínimo Da legislação Horas por quadrimestre Já dá 24 horas Semanais por ano Se eu coloco 10 horas Que é esse meio Entre 8 e 12 Já dá 30 horas 30 horas semanais Por ano Então se não tem Docente ocioso Nessa instituição O regime quadrimestral É um regime Que transforma Nosso trabalho Numa escala Meio de precarização É um regime Apertadíssimo Apertadíssimo É complicado A gente precisa De uma discussão séria Sobre o regime Quadrimestral Nessa universidade Eu já trouxe Essa discussão Para o Consul E umas 3 vezes Anteriormente Na gestão passada E estou trazendo De novo agora Entendendo que O calendário Já era para estar Sido aprovado A gente precisa Desse calendário Para prever Nossas festas Para prever As atividades Para fazer O planejamento Mas a gente vai Precisar em algum momento Rediscutir O regime quadrimestral Porque as atividades Ficam todas Sobrecarregadas E eu queria lembrar A proposta Que eu acho Que é a contraproposta Que talvez seduz Uma parte Dos profissionais Que é o quadrimestre Sabático As pessoas falam Ah, você pode Concentrar As suas atividades E tirar um quadrimestre Sabático Você pode fazer isso No semestre também Concentra lá Loucamente Suas aulas Depois você tira Um semestre Porque as pessoas Ficam achando Que o quadrimestre Sabático Serve para você Sair para postdoc Ou para você Sair para fazer Pesquisa de campo Isso tudo é um direito seu Que você se organiza Na instituição Tem que ter um plano De capacitação docente E você sai para postdoc Não precisa De quadrimestre sabático Para isso Então a minha fala Aqui é mais no sentido De vamos aprovar O calendário Concordo Precisa Inclusive já Indico que em julho Do ano que vem Já tem que aprovar O próximo do ano seguinte Para a gente ter que pensar Essas coisas antecipadamente Mas a gente precisa também Fazer uma avaliação E uma discussão séria Do regime quadrimestral É isso Bom, essa discussão Está colocada na pauta Além disso A gente está No planejamento Do nosso congresso Que também deve Entrar uma discussão Mas essa questão De cargo horário docente É uma questão Que deve estar colocada Em pauta O mais rápido possível Para que a gente possa Ter essa questão Regulamentada O mais rápido possível Vamos encaminhar Essa discussão O mais urgente possível A Larissa Bom dia Eu queria só perguntar Porque assim A gente ficou com uma dúvida Porque o início do quadrimestre Começa Antes da colação Do pessoal Da minha turma Que está saindo Então como é que vai ser isso aqui Porque ficou sem Nexo Cadê a galera Eu não estou entendendo Onde é que a gente começou aqui Minha turma De 14 Porque a gente cola grau Depois do início da aula Não tem problema E aí a gente começa Então todo mundo normal aqui Tá Eu acho que era isso Não Era disso só Eu queria saber Do congresso A gente não vai A gente não pensou Sobre ele aqui agora Mas daí Está certinho Porque acho que as discussões Que iniciaram Acho que foi bem Legal Apenas esclarecendo A gente está Discutindo Nós tivemos uma reunião Eu até Nos informes da reitoria Acabei não falando Nós tivemos uma reunião Com os decanos Convocada aqui Para discutir A questão de planejamento Das unidades E discutir Um dos pontos de volta Foi a questão do congresso Também Para que a gente comece A pensar nesse congresso E os decanos Começam a encaminhar Nas suas unidades A discussão Com relação ao congresso Além disso A gente está marcando Reunião com os estudantes Tem uma reunião Marcada para hoje Com as representações Estudantis Uma reunião ampliada Com os demais interessados Na discussão Para a gente falar Sobre o congresso A gente vai fazer Essa reunião também Teixeira de Porto E Teixeira de Freitas Com os três segmentos E a gente vai discutir Como vai se dar Essa discussão do congresso Como é que a gente vai fazer Essa organização O período do congresso Enfim Já iniciamos a discussão De preparação Para esse congresso E como vai ser Com relação A questão de Larissa Da colação de grau A colação de grau É apenas um evento formal Para fechar Fazer uma formalidade Em relação A entrega De diplomas Para os nossos estudantes Mas esses estudantes Já concluíram Suas atividades No bacharelado interdisciplinar E nas LI Teriam concluído Já nos dois Tanto LI Quanto BI E a gente faz O aluno Tem o certificado De conclusão Então isso não atrapalha Nada o início Das aulas Do segundo ciclo Eu vou terminar Aqui as inscrições Do CJI E depois passo Para o CPF E para o CSC A Joane pediu A palavra E depois o Danilo Bom dia A todas E a todos Mas entendendo Essa questão Que a Larissa Apontou É que Vai marcar O início Do nosso primeiro curso De segundo ciclo E esse início Vai acabar sendo Um pouco conturbado Com a organização Também dos estudantes Para essa colação De grau Então seria interessante Que fosse pelo menos Alguns dias Do início das aulas A outra questão É que já É imprescindível Que nesse calendário Já se possa Se pensar E conter Por exemplo As datas Para a formação De 2015 Porque 2015 Também já se forma No próximo quadrimestre Então é importante Já se ter nesse calendário Datas de novo edital De inscrição Já previstas Para que a gente possa Também ficar Mais tranquilos Relacionados E também As ali É só isso Na verdade É só para a gente Pensar aqui A inclusão De agendas Dentro desse calendário Eu fico pensando Aqui no congresso É uma dessas datas Que a gente precisa pensar Incluir como Uma agenda fixa Desse calendário Tem a semana De ciência e tecnologia Também Eu acho que são questões Que precisam ser previstas Para que não tenha Nenhum tipo De problemas No processo De planejamento acadêmico Que já conte com esse programa Com essas programações E outra questão Que eu acho que é fundamental Principalmente nesse momento Que a gente precisa Unificar nossas Nossas forças Em defesa da universidade Que é a questão Do fórum social A gente precisa Trazer esse tema De novo a debate O congresso é importante Para a gente discutir Internamente Mas eu acho que O fórum social Amplia um pouco O espaço da universidade Em diálogo com a sociedade Que a gente está precisando Fazer muito Esse movimento Para a gente ter força Nos embates Que vem pela frente Então acho que é preciso Pensar também A questão do fórum social Para esse calendário Existiria a possibilidade A Algebra Ele tem dois calendários O calendário de eventos E o calendário acadêmico Você chegou a pensar Nessa possibilidade De a gente fazer Dois calendários Onde a parte de evento Possa ser disposta Toda completa Num lado E a parte acadêmica É só uma Uma possibilidade As inscrições Terminaram aqui Com relação A questão A Joane Colocou a questão De editais A LIs A Ita citou Aqui a questão Das LIs Nós estamos Planejando um edital Para Assim que finalizar O quadrimestre Pode ser lançado Até antes Da finalização Do quadrimestre Agora no final de janeiro Um novo edital De migração Para os alunos Que Os da LIs E os alunos Dos BIs Que não puderam Concorrer nesse Porque não tinham concluído Mas que Muitos já podem ter concluído Em 2017-3 Então a gente Deve fazer um edital Isso não vai ter prejuízos Porque eles vão iniciar Todos juntos Com quem migrou agora Então a gente faz um edital Entre o quadrimestre 2017-3 E 2018-1 Para que esses alunos Aptos a migrar Ao final do quadrimestre 2017-3 Possam Começar as aulas De segundo ciclo Junto com quem migrou agora Então é um planejamento Para que a gente faça Esse edital E além disso É uma discussão Sobre a gente fazer Um edital Para vagas residuais Para portadores de diploma E tudo mais Ou seja A gente pode Também ter alguma Ação desse tipo Não, tudo bem Mas esse é outra coisa E é outra edital Mas esse que eu estou falando São as vagas Que não foram ocupadas Nesse edital de agora Então a gente vai abrir O edital para as vagas Que não foram ocupadas Nesse edital É agora Tá bom Bom, eu passo para o CSC Se tiver inscrições aí No CSC CSC Alô Oi Desculpa A gente estava aqui Discutindo justamente Eu quero saber se tem inscrições aí Veja aí Se alguém vai Tem inscrições aqui Tem, tem inscrições aqui Ok, então Na verdade Na verdade é uma inscrição aqui Solicitada pelo Marcos E pelo Fabrício Que eles estão em trânsito Eles estavam em uma reunião Em Brasília É o Fabrício do CPF E o Marcos E é um comentário Que eles fizeram Em relação ao calendário E solicitaram Que fosse transmitido Que é a ideia de incluir O RCC No mesmo quadrimestre De aplicação Do CC correspondente Então eu vou ler aqui um pouco Eu vou ler O comentário que eles passaram Para a gente pensar um pouco Essa questão Então a sugestão é Uma implicação seria aumentar Talvez em mais uma semana No quadrimestre Aí coloca como vantagem Academicamente Facilitar a progressão De estudantes Que não terão mais Que aguardar O quadrimestre seguinte Para cumprir Pré-requisitos De progressão Dois Não prejudica Estudantes Que porventura Tranquem o quadrimestre Seguinte E não possam Realizar o RCC Pedagogicamente Fica mais interessante Pois as chances Da pessoa Se lembrar Do conteúdo Do CC É maior Do que se o RCC For aplicado Meses depois Olhando para a proposta Do calendário Com a aula Terminada em 15 de 12 Uma possibilidade Seria ampliar Apenas 2018-2 Progressão Para um segundo ciclo Em uma semana De modo que Façamos a aplicação Do RCC Nesse quadrimestre De forma experimental Nesse caso Seria adiada Em uma semana O início De 2018-3 Foi previsto Também A reposição De aulas Devido a feriados É uma questão Que está sendo colocada Em 2018 Teremos vários feriados E seria interessante Sinalizarmos Quando essas reposições Ocorrerão No caso De ofertas E CCs modulares Seria interessante Propor prazos Específicos Que permitam O trancamento Dos mesmos E apenas Para esses casos Na segunda metade Do quadrimestre É porque tem Parece que Umas propostas De componentes Seriam No meio Do quadrimestre Então São essas As propostas Que o Marcos E o Fabrício Pediram Para ser repassadas E serem pensadas Aqui no consumo Passo Aqui não tem Mais nenhuma inscrição Joana Passo pro CPF Bom Tem algumas questões Aqui Pra dizer Antes Do que eu já tinha notado Eu acho importante Reforçar O que Fran Falou aí Porque Independentemente Da gente No congresso Fazer essa discussão E avançar Pela Pela manutenção Do sistema Quadrimestral Ou uma discussão Que implique Na adoção Do regime semestral Seja como for A gente tem que prezar Pela qualidade Dos processos De aprendizagem E pela qualidade Do trabalho docente Também Porque Eu acho que a gente tem que Provar Pra sociedade E pros nossos estudantes Pro nosso corpo Pra nossa comunidade Que educação popular Não é formação ligeira Então o fato De o calendário Não prever Já de cara Já institui Que são Menos semanas Do que aquelas Que estão previstas Na carga horária 60 horas Que implicaria Em 15 encontros Eu acho que tem Algo errado aí Eu não sou contra O regime quadrimestral Mas eu acho Que a gente precisa melhorar E assegurar condições De trabalho Decentes Pros professores E condições Decentes De aprendizagem Pros nossos alunos Reais Efetivos E não De mentirinha Com relação A A calendarizar Ou não calendarizar Ter um Um calendário Paralelo Eu acho que sim Eu acho que Alguns eventos Precisam estar Calendarizados Porque isso mostra O envolvimento Maior Da universidade Com pelo menos Alguns desses eventos Acho importante Está faltando Aí Nesse calendário A semana de acolhimento No segundo Quadrimestre A gente vai receber Novos alunos Então é importante Estar no calendário Está faltando A ciência nacional A semana nacional De ciência e tecnologia Que está previsto O tema Para o próximo ano Ciência para redução Das desigualdades Já com data De 15 a 21 de outubro Esse é um evento Que congrega bastante A nossa comunidade Na UFSB Eu acho que Tem que entrar No calendário Também A colação de grau Para a turma Ingressante Em 2015 Aí no sentido De que o Kennedy Já falou Então a partir Desse registro No calendário Da colação de grau Para essa turma Que é Ponto 2 Ingressa Ponto 2 A partir de 2019 A gente já tem Essa data Mais fixa Nos nossos calendários Ano a ano Ah sim Período de lançamento E análise Das atividades Complementares Isso é uma coisa Que a gente vinha conversando De ter um fluxo Já regularizado Para o lançamento Por parte dos alunos Dessas atividades Complementares Então seria importante Sinalizar No calendário Para que todo Quadrimestre Os alunos Tivessem esse período De uma ou duas semanas Para lançar isso E não ficar aquele desespero No final De ter que escanear tudo E lançar tudo De uma vez só Produzir um fluxo contínuo E que facilita O trabalho também Dos docentes Que fazem A conferência Desse material Eu acho que está faltando No calendário Semana de consciência negra Está marcada No calendário A data E fico pensando Aqui Em função Das características Dadas Da nossa região Senão seria interessante Também ter uma semana Da consciência indígena De preferência Associada A tragédia Do fogo De 51 Uma proposta Para a gente pensar Na questão Indígena Também está Calendarizada Promovendo Estimulando A realização De eventos Concordo O congresso Do FSB A gente também Já pode sinalizar No calendário O fórum social Talvez tenha que pensar Melhor Mas seria interessante Também já sinalizar Óbvio Não é uma marra A gente pode depois Reavaliar E tal Mas Seria muito importante Já construir Esse calendário Com Com esses eventos Asegurados Passo Concordo Com O que Fran Disse Esse regime Quadrimestral É uma loucura E Esse calendário Acadêmico Detalhado Entendo o trabalho Feito pela Progeac E pelas secretarias Acadêmicas E aliás As secretarias Acadêmicas São importantes Nesse papel De construção Do calendário Que é quem Está aqui Na base Fazendo trabalho Grosso Também Nesse edital Detalhado De 2018 Ele tem que Constar os editais Os fluxos Contínuos Dessa universidade Que é por exemplo A inscrição No programa De permanência Assistência estudantil Todas as bolsas Que são ofertadas Pela universidade Tem que estar Nesse calendário O período De inscrição Os estudantes Têm que saber Qual é o momento De inscrições Os editais De bolsas De pesquisa Aquelas que A universidade Oferta todo ano Também deveria estar Nesse calendário Acadêmico Detalhado A questão Da colação De grau Da turma 2015.2 Para que não aconteça O que aconteceu Com a gente Porque nós De 2014 Estamos aqui Somos as cobaias Dessa universidade Para não acontecer O que aconteceu Com a gente Tem um período De solicitação Desses estudantes 2015 Onde aqueles Que desejam Colar grau Vão solicitar A secretaria Acadêmica E as coisas Vão acontecer Da forma correta Diferente do que O que ocorreu Com a gente E que isso Esteja previsto Nesse edital Detalhado O edital De seleção Também Para o segundo Ciclo Da turma 2015.2 Também tem que estar Nesse edital Acadêmico Detalhado Porque Esses estudantes Precisam De perspectivas Diferentes Do que aconteceu Com a gente A gente Não sabe Se esses estudantes De 2015 Vão começar Os cursos Do segundo ciclo No ano que vem A gente não sabe Se vai ser Em 2019 E isso Tem que ser colocado Pela universidade Por esse conselho A gente tem que saber E esses estudantes Não podem ficar aqui Até maio Sem saber Quando vão iniciar O curso deles E como é que vai ser Esse processo De seleção Isso tem que ficar claro Aconteceu com a gente Foi errado com a gente Mas não pode continuar Dessa forma Também as vagas Remanescentes Dos editais De seleção Eu particularmente Defendo que Essas vagas Remanescentes Primeiramente Sejam distribuídas Entre os estudantes Da UFSB E depois Colocados Editais Para estudantes De fora E isso também Tem que estar No edital Nesse calendário Acadêmico Detalhado Justamente Para esses estudantes Que não conseguiram Entrar Ou aqueles estudantes Por exemplo De 2015 Que já Completaram o curso Concluíram o curso E se tem uma vaga Remanescente Possa concorrer A essa vaga Remanescente A aplicação do CCX Também tem que estar No calendário Acadêmico Detalhado Que é uma Das opções Utilizadas pelo estudante E também a questão Da consolidação De turmas A questão de recursos Dos estudantes Em relação a alguma Nota de CC Também tem que estar Nessa questão Do calendário Acadêmico Detalhado Então a gente entende Que o que é De fluxo contínuo Tem que estar Descrito no calendário Acadêmico Não são coisas Extraordinárias São coisas que acontecem Todos os anos Edital de migração De ABI Para os BIs LIs Isso aí também Tem que estar Previsto no calendário Então a gente pede Que essas questões Todas Sejam colocadas No calendário Acadêmico Detalhado A gente entende O esforço Que foi feito agora Para a gente aprovar Porque o ano Está acabando Mas é necessário Que isso esteja descrito Que os estudantes Saibam Que no calendário Acadêmico Vai abrir lá No site da UFSB E vai ver Essas coisinhas As datas Direitinho E não vai ficar Que nem um doido Como a gente ficou A ter esse momento Desde 2014 Aqui na universidade Então são essas As colocações Que eu faço Passo No remoto Cris e Piotro Tem alguma Observação? Cris está digitando Ok Bom Eu tenho uma proposta De encaminhamento Certamente tem uma série De sugestões aí Colocadas Para esses editais Para a inclusão De uma série de pontos E tal A Jana está Está ali com a Mão levantada Quer falar, né? Eu vou passar para você E depois eu faço O encaminhamento Obrigada Obrigada Eu fico Bastante feliz Com essas Considerações De todo mundo Eu acho que a gente Precisa fazer Uma coisa Uma discussão Mais profunda Em relação Ao quadrimestre Ou em relação Ao seminário Aos eventos De ter ou não Um calendário De eventos E tal Por outro lado Eu concordo Que acho que algumas Coisas tem que estar Previstas Porque pese que não haja Necessariamente Dispensa de aula E tal As pessoas precisam Se coordenar E se preparar Para esses momentos De todas as coisas Que vocês falaram E eu anotei tudo A única coisa Que tinha efetivamente Meu passado batido Era o edital De migração De BILI Todos esses elementos Os editais Enfim As bolsas Não estavam Mas a colação De grau Edital de segundo ciclo Vagas remanescentes Semana de acolhimento Processos de coleção Tudo isso Estava previsto Numa versão inicial Que eu tinha proposto Então isso é muito fácil Recuperar Não vai haver problema Em relação a isso A gente tinha pensado Que algumas dessas questões Poderiam ter mudanças E por isso Talvez não estarem Aqui nesse momento Para esse calendário Então a gente tentou Simplificar Nesse sentido A Semana Nacional De Ciência e Tecnologia A Mara também Solicitou a inclusão Então isso também Vai ser feito E a Semana de Acolhimento Nos Centros de Formação E depois As entradas Também Do SISU Nos IACS Também Eu já havia Já havia pensado Que também teriam Que estar Nesse Nesse Calendário Então todas Essas questões Eu posso recuperar Com alguma facilidade Sem maiores Problemas E algumas questões Eu acho que a gente Tem que discutir Com mais profundidade Mesmo Essa coisa de Os editais vão ser Fluxo contínuo Não vão Vai ter Quantos quadrimestres Vai ter isso Então isso a gente Pode até prever Para esse primeiro Quadrimestre de 2018 Já esse Edital de migração Para o segundo ciclo Mas eu acho que Para os outros quadrimestres Talvez a gente tenha Que no decorrer Das discussões Definir Fazer essas definições E incorporar Numa versão 2 Do calendário De 2018 Mas acho que é importante A gente Colocar isso aí O mais rápido possível Na Na sociedade Para nossos alunos E estudantes Terem segurança Para organizar A sua vida No ano que vem Porque também Uma das questões Que eu acredito Que deixa O quadrimestre Mais Afobado É a questão Da gente não ter Clareza E não ter isso Colocado claramente Para que possa Se planejar Uma questão É o quadrimestre Já é uma coisa rápida Mas se eu tenho Todas essas datas E posso planejar Isso fica minimizado Também quis manter Também acho importante A gente resgatar A discussão Das 15 semanas Para o quadrimestre Mas quis manter As 13 semanas E eu acho que isso é possível Para um calendário De 2019 Quis manter agora Essas 13 semanas Que é uma forma De ampliar O que a gente viveu Esse ano Mas também Porque a gente também Tem aí o quadrimestre Que não acabou E que vai acabar Só no ano que vem Então em 2019 Não tendo isso Eu acho que é Perfeitamente possível A gente resgatar E fazer um calendário Até o meio do ano Para o ano que vem Com as 15 semanas Passo Joana Obrigada Bom É só uma questão Que Joana O Alemar Tem mais uma consideração Aqui Tá ok Tudo bem E o Sandro Também pediu Aqui para falar Eu queria fazer Antes uma pergunta A respeito Do edital De auxílio Para migração Eu queria perguntar Ao Sandro Se já tem uma previsão Mais ou menos De quando ele estará disponível Então essa é uma primeira pergunta A segunda questão É essa que foi levantada Pelo Elvis Eu já havia levantado Aqui em off E que a Janaína Trata dela novamente Que é a questão Da progressão Para o ano De 2018 E remanescentes 2017 Então a primeira questão Que eu coloco aqui É se essa proposta De vaga Que foi levantada Pela Pela Professora Joana Se ela trata Esse edital Agora Ele trata De vagas remanescentes De 2017 Ou vagas nove De 2018 Eu imagino que Seriam vagas remanescentes De 2017 Ou seja Já é um edital De vagas remanescentes Precisa deixar isso Claro Para todos Agora A questão Da progressão Em 2018 Continua em aberto Elvis É por isso Na verdade Que a gente não tem Uma possibilidade De incluir isso No calendário Porque a gente não sabe Como será a progressão Ainda Não existe Uma discussão No consul Uma definição A esse respeito Por isso que não pode Entrar no calendário Então antes Desse movimento De inclusão Em calendário Nós precisamos Definir isso aqui Nesse ano Nesse espaço Então eu deixaria Até como sugestão Não sei se isso é possível Que a gente fizesse Mais uma reunião Antes do fim do ano Mais especificamente Para tratar desse assunto De maneira que A gente saia desse ano Já com propostas E com definições A esse respeito Eu particularmente Acho que Nós precisamos Pensar uma solução Que seja um pouco Mais estável Que não seja Uma solução Paliativa A questão Do fluxo contínuo Ele não funciona Para cursos Que tem Mais demanda Do que vagas Exponíveis Então isso Precisa ser colocado Com clareza A gente não pode Fazer essa proposta Para todos os cursos Da universidade Talvez criar Propostas diferentes Para diferentes cursos Ao mesmo tempo Se a gente Faz a proposta Do fluxo contínuo A gente corre o risco Em 2019 De ter mais estudantes De ter mais estudantes Para as vagas Zé Newton As duas entradas Seriam vagas Remanescentes Dessa única entrada Anual Que poderia ser Feita em 2018 Mas seria Mais adequado Ainda em 2018 Por questões técnicas De finalização De ano De migração De estudante Ele se preparar Nas férias Para uma migração Em 2018 Isso aí É outro ponto Que está errado Na verdade A nossa progressão Definitiva Deveria se dar Em 2018 Para que o estudante Pudesse ter Todo o período De férias Para se preparar Se a gente Faz isso No meio do ano Como está acontecendo Ele tem 15 dias De uma semana Para saber Se ele vai Migrar para outro Campus ou não Isso não é O modelo adequado Então a gente Poderia pensar Propostas dessa natureza Essa proposta Ou propostas dessa natureza É claro Que isso implicaria Ir em uma conversa Com colegiados E cursos Para poder ampliar Um pouco Esse Momento do BI Agora na prática O PI já está Graduando Em 3 anos E 1 quadrimestre Tirando a medicina Nós estamos Com os editais vazios O que significa isso? Estudantes não conseguiram Terminar os seus cursos Em 3 anos Como foi previsto Então talvez O impacto Não seja tão grande Mas de qualquer forma Eu deixo aqui Essa demanda Para que a gente Pense sobre isso O mais breve Possivelmente Esse ano ainda E a outra questão Aqui só para finalizar Eu queria apoiar A colocação Da livro No sentido De que a gente Precisa sim Pensar o fórum social Também Junto Do congresso Então a gente pode Talvez pensar o congresso Para o primeiro Semestre do ano E o fórum social Para o segundo Mas eu acho importante Que a gente tenha O fórum social Na nossa agenda E que Essa integração institucional É presente E forte No UFSB Só respondendo A expectativa É que agora Em dezembro O edital Já esteja pronto Seja publicado Para que o processo Ocorra durante Janeiro Já que é feito De modo simplificado Com lista fechada Então portanto Dá para ser realizado Em janeiro E em fevereiro E março As bolsas Já serem Os auxílios Já serem pagos Sobre a questão Dos calendários específicos Relacionados a PROCIS O calendário dos editais A gente estava exatamente Esperando a indicação Do calendário acadêmico Já que A proposição Dos nossos prazos editais Depende do calendário acadêmico Sobre a semana de acolhimento Também a gente já iniciou Um debate A expectativa é mudar O perfil da semana de acolhimento Bastante Assim Existe uma série de críticas Ao modelo como Vinha sendo implementado E especialmente Pensar a semana de acolhimento Para acontecer Uma semana antes Do início das aulas Para que não tenha impacto Na nossa carga horária Já bastante Apertada E também Pensar A semana de acolhimento Do segundo ciclo De modo autônomo Nos centros Então a PROCIS Continuaria organizando A semana de acolhimento Para os calouros Do primeiro ciclo E cada centro Organizaria De acordo com o seu perfil O acolhimento Dos alunos Do segundo ciclo E por fim Eu quero insistir Nessa questão Do calendário de eventos Eu concordo Que alguns eventos São de interesse geral Da universidade São estruturantes E portanto Devem aparecer No calendário acadêmico Mas os outros eventos Todos esses Que foram citados São importantíssimos Se a gente for colocar Todos eles No calendário acadêmico Vai ficar uma coisa Muito complicada Então a possibilidade De ter dois calendários Eu acredito Que é o mais Viável Para que todas as atividades Possam aparecer lá Os alunos O corpo de servidores Em geral Ter clareza Ter clareza De como está Correndo as atividades Sem que a gente Tenha um calendário Um tanto Confuso De tanta informação É isso Bom Eu acho que Tem algumas questões Eu queria só fazer Algumas observações Que é Nós estamos trabalhando Com Há três anos De uma forma Extremamente desorganizada Vamos dizer assim A gente não tem Um fluxo definido A gente tem As coisas são definidas Em cima Do que aparece No momento Que dá necessidade Da discussão A gente não fez Essa discussão Ao longo desses três anos Para ter esse fluxo Definido Ou seja A gente está trabalhando Hoje Quando a gente vai fazer O calendário Agora a gente traz Todos esses pontos Que são importantes De a gente considerar No nosso calendário Mas Eu acho que a gente Precisa Fazer uma discussão Aí o Alemar Coloca ali Uma série de pontos Em relação A migração A questão De Vagas remanescentes Por exemplo A ideia O Elvis Trouxe a questão De vagas remanescentes Para os alunos Para os nossos Nossos alunos E aí Essas vagas Esse edital Que nós estamos propondo Por exemplo Para o início O final Do quadrimestre 2017-3 É para vagas remanescentes De 2017 A gente viu Que a maioria Dos cursos Tiveram Procura muito Baixa Já tem muitas Vagas remanescentes A exceção A exceção Alunos do próprio Como seria Como seria Esse edital Já tem mais Mais clareza Desses fluxos O que é Fluxo contínuo O que é Fluxo Que depende De datas E de editais Por exemplo Bolsas Tem bolsa De CNPq Bolsa De outras Agências De instituições Externas Que dependem Do calendário Deles Para a gente Considerar Então Tem uma série De pontos Que a gente Precisa Conhecer Melhor O fluxo Porque a gente Não vinha Trabalhando Dessa forma A gente Vinha trabalhando Trazendo As questões Que apareciam A gente Ia trazendo Para o conselho Universitário Questões Sem ter um Planejamento Agora a gente Pretende ter Um planejamento Fino Mas esse Planejamento Fino Talvez Nesse primeiro Calendário A gente Não tenha Capacidade De fazer Da forma Como nós Gostaríamos Então a gente Vai tentar Fazer O mais Completo Possível Mas Sabendo Que algumas Questões Não vão Poder Estar Consideradas Porque a gente A gente Ainda Não tem Clareza De como É que vai Se dar Esse fluxo Acho Importante A Janaína Certamente Pegou Todas as Contribuições Deve Acrescentar Essas Contribuições O que For Possível De definição Já Nesse Calendário De 2018 E a gente E depois No calendário De 2019 A gente Afinar Essas Questões Com As definições Com relação A questão Do regime Quadrimestral É a mesma Questão Eu acho Que a Professora Fran Traz Uma série De pontos Aqui Que o Rodrigo Reafirma Que eu Acho Que a gente Também Nunca Trabalhou No regime Quadrimestral De forma Organizada De forma Em que a gente Tem essas Definições Esse calendário Definido Então a gente Precisa Pensar Se o problema Do quadrimestre Do sufoco Do quadrimestre É a falta De organização Ou se é o problema Do quadrimestre Mesmo Eu acho Que a discussão Tem que ser Colocada sim A gente Precisa Fazer Essa discussão A gente Precisa Avaliar Por exemplo Os nossos Cursos Noturnos Que a gente Diz que é Quatro horas Mas que funciona Só três E aí Em alguns Casos Duas horas E meia E a gente Precisa Pensar A gente Precisa Aumentar O tempo De formação Dos alunos Dos cursos Noturnos Porque Em a maioria Das universidades Os cursos Noturnos Tem mais Tem pelo menos Um semestre A mais Exatamente Para dar Conta Do déficit Que você Tem aí De horas No regime Noturno Então Essas são questões Que a gente Precisa discutir E eu acho Que a questão Do quadrimestre A questão Do tempo De formação A questão Da carga horária Dos nossos Componentes Tudo isso Tem que estar Nessa discussão Que a gente Vai iniciar Essa discussão E por isso Eu acho Que 2018 Ainda é Um ponto De transição Em que a gente Já começa A ter um planejamento Mais a longo prazo Mas a gente Ainda não tem Um planejamento Total Porque tem Muitas questões A serem definidas Ainda Ao longo Desse processo De discussão De todas Essas definições Que a gente Precisa trazer E aí Incluir quadrimestre E por aí vai Então é só Para a gente Ter clareza De que a gente Está atento A todos Esses pontos E que a gente Vai trazer Essa discussão Todos os pontos Que o Alemar Coloca Eu acho Que é muito Importante Que a gente Discuta Essas questões Todas E que a gente Possa Que esse conselho Possa Deliberar Sobre esses pontos A gente A questão Da discussão Sobre o nosso Congresso E o Por exemplo A gente Não vai poder Colocar aí Agora A questão Do congresso Que a gente Não definiu Data de congresso A gente Nem começou A discussão Do congresso Então a gente Vai fazer Essa discussão Do congresso Para a gente Poder definir Uma data Então essa data Ainda não vai Estar no calendário Porque a gente Ainda não definiu A data A mesma coisa É o fórum social Também a gente Precisa discutir Com um pouco Mais de cuidado Para definir Quando será Essa data A gente vai Fazer uma rodada De discussões Na próxima semana Começando essa semana Já aqui No CJA E nos dois outros Campos Na próxima semana E aí talvez A gente já possa Achar uma luz No fim do turno Em relação A data Do nosso congresso E aí Para encaminhar Agora esse ponto Eu acho Que as contribuições Todas E a discussão Colocada Traz a necessidade De um ajuste No calendário Incluindo alguns pontos Outros Não vai ser possível Incluir Mas a gente Já tem a perspectiva De ter isso incluído No outro calendário Do ano de 2019 Então minha proposta De encaminhamento É que a gente Que a A professora Janaína Faça Esse apanhado Juntando essas Contribuições Que vieram daqui E que a gente Traga o calendário Para fechar E a aprovação Deles já No próximo Reunião Do consune Dia 19 Apenas já Fazendo todos Os ajustes Propostos Aqui O dia 11 Desculpe Dia 11 Nós não vamos poder Ter muitas reuniões De consune Até o final Do quadrimestre Dado o problema A questão Do próprio finalização De fim de ano As agendas Muito apertadas A agenda A minha agenda Está extremamente apertada Em função De uma série De demandas externas A gente está Tendo demandas De parceiros Que querem se aproximar Da universidade E querem discutir Uma série de pontos A gente está Tem reunião Marcada dia 13 Por exemplo Com a UESC Com o secretário De educação Com os institutos Federais Aqui da região Para discutir Para discutir Uma série De ações Conjuntas Dessas instituições Aqui na região Tem reuniões Já ontem Foi me procurar O pessoal Do Amor Que quer reuniões Para discutir Ações junto As prefeituras Junto Aos movimentos Sociais Aqui da região De Itabuna Certamente Isso vai ocorrer Também Nos campos De Porto E de Teixeira Então a agenda Está muito intensa E a gente Precisa Ter um certo Amadurecimento De trazer Esses pontos Para discussão No Consone De forma Que a gente Tenha tempo E tenha Maturidade Para trazer Para o Consone Para não ficar Trazendo pontos Todos os dias A gente repete Uma agenda Que não tem fim Nunca A exemplo Do que a gente Tem A discussão De cargo Hora do docente Que está na pauta Há dois anos E a gente Não conseguiu Ainda vencer Então a gente Precisa fazer Um planejamento De discussões Para que a gente Possa trazer Os pontos E eles tenham Uma certa objetividade Nas suas definições Para que isso Não fique rolando E depois Quando a gente Vai retomar O ponto Praticamente A gente tem Que refazer Toda a resolução Porque já foram Tantas as questões Colocadas Ao longo desses Dois anos Em relação A carga horária Do docente Que a gente Já não sabe Nem se essa resolução Que foi proposta Lá atrás Ainda vale Ou se a gente Precisa fazer Uma revisão E apresentar Uma nova resolução Então a gente Tem muito trabalho Pela frente A questão Das resoluções Nossas A gente está Fazendo um apanhado Tem muita coisa De revisão Para fazer Até a mesma Própria resolução De cotas Que nós aprovamos Muito recentemente Já tem problemas Para a gente resolver A gente não incluiu Nessa resolução De cotas Por exemplo A questão De portadores De deficiência Então tem uma série De pontos Para serem ajustados Que a gente vai ter Que fazer um calendário De discussões Desses pontos Para que a gente Possa vencer isso De forma mais objetiva E mais rápida possível Ok Então minha proposta Que a professora Janaína De posse De todas as contribuições Colocadas aqui Traga esse calendário Já incluindo Essas propostas E essas sugestões E a gente Faça essa Essa discussão No dia 11 Quando a gente Vai chamar Reunião extraordinária Incluindo esse ponto De pauta E outros Que a gente Já vai começar A distribuir A partir Dessa semana Já Esses pontos Ok Essa é a minha proposta De encaminhamento Danilo Só para ver se ajuda Será que a gente Já não tem condição De a gente aprovar A forma Do calendário Em torno Em torno Das datas Do início E final Dos quadrimestres E aí Na próxima Reunião A gente Retornaria E aí Eu acho Que poderia Com o conteúdo Eu acho Que a gente Já poderia ter Não só A contribuição Da Progeac Mas das outras Proreitorias Para que a gente Pudesse até pensar Na proposta De Sandro De ter um Calendário Com os editais Tudo mais Então acho Que a gente Já poderia Aprovar A forma Eu quero Até reforçar A colocação De Danilo E também No sentido Da sugestão Do Sandro Eu entendo Que a gente O calendário Acadêmico Não pode Estar Apontando Para coisas Que são Importantes Mas são Específicas Teremos Especificidades Em cada Campus Então é evidente Que o outro Calendário Que esteja Também Divulgado E que Atraia A participação De determinados Segmentos Na universidade É importante Isso Eu entendo Que por exemplo A gente não pode Parar a universidade Por causa da semana Nacional de Ciência e Tecnologia Mas tem que Incorporar Algumas atividades Que são afins Não tem como Parar Se nós formos Parar por todas As atividades Importantes Na região A universidade Não vai cumprir O papel dela Então eu acredito Que a proposta Do Sandro De que um calendário Segundo Que esteja Acoplado Segundo Alguns segmentos Da universidade É excelente Preservando o calendário Acadêmico E esse a gente tem que Ir até o fim Nele Só para registrar Que essa questão Das datas É importante Porque a gente Está fazendo esforço De ajuste Do calendário Até para que A gente possa avaliar O funcionamento Regulado da universidade Então Essa tentativa De já ampliar Para 13 Já é um avanço Porque de alguma maneira A gente conseguiu enquadrar Para finalizar em dezembro Então Gosto da ideia De a gente finalizar As datas Aprovar as datas Dos quadrimestres Permitindo os ajustes Posteriores Bom, então Nós temos Acato essa sugestão De a gente aprovar E retiro a questão De deixar para a próxima reunião Mas a gente já aprovar Pelo menos O calendário de início Dos quadrimestres E os ajustes Seriam feitos E apresentados Na próxima reunião Só para o conhecimento De todos E a gente já aprova E calendário de eventos Também A gente faz Isso Ok Então a gente Se todos concordam A gente submete A aprovação Do calendário Já com Indicação Do início Dos quadrimestres E o ajuste Com as sugestões Que foram trazidas Ao conselho Todos de acordo Com essa proposta Então eu Pergunto Acho que me parece Que dá consenso Em relação às datas De início Dos quadrimestres E a gente Aprovaria Então Essas datas E os ajustes Devidos Para a próxima reunião Sim Pode falar Joana Eu só sugeriria Que a gente Fizesse Uma votação Que a gente Não decidisse Por consenso Não Vou fazer a votação Só estou perguntando Se tem alguma outra proposta Além dessa Ok Se todos concordam Que a gente Aprove Essas datas De início Então eu consulto Aqui no CJA Se todos concordam Com essa proposta Todos de acordo CSC CPF Ok No remoto A crise Que outro E crise de acordo Também Ok Então Aprovado O calendário Os inícios Dos quadrimestres E sugestão Dos ajustes Discutidos Aqui no Consune Ok Então vencido O ponto de pauta Eu vou Passar a palavra Para o professor Sandro Para ele fazer a apresentação Sobre o relatório Do setembro amarelo Ok A servidora Camila Calhau Fez uma apresentação De slide Eu vou ver como é que eu faço Para disponibilizar Estou me adaptando ainda Peço desculpa Em PDF Tem como abrir ali Você consegue? Eu também não Mas é porque Eu trouxe mais cedo É porque como mudou o horário Acabei A confusão Então eu vou passar a palavra Para a servidora Camila Ela vai fazer a apresentação breve Do relatório São alguns poucos slides Sobre a atividade realizada Do setembro amarelo Só aguardar a gente disponibilizar Os slides Para facilitar a apresentação E todo mundo poder acompanhar Deixa eu ver Deixa eu ver Então eu vou passar a apresentação 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 E para a apresentação Vou passar a apresentação Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Camila Calhau, eu sou enfermeira aqui da instituição do Campos Jorge Amado. Estou chefe do setor de acessibilidade e promoção à saúde, da coordenação de qualidade de vida da PROCIS. E hoje trouxe para apresentar para vocês o relatório da campanha Não é Besteira, é Coisa Séria. É uma parte da atividade do Setembro Amarelo desse ano. Eu queria inicialmente agradecer, desde já a oportunidade, o espaço cedido, o professor Sando e a professora Joana, pelo acolhimento da nossa demanda, solicitação do setor. Vou tentar ser o mais breve possível, apesar de termos muitas informações produzidas, mas eu vou tentar ser o mais breve e objetiva. Rapidamente eu queria começar contextualizando a nossa campanha. Para quem não conhece o Setembro Amarelo, é uma campanha mundial de promoção da vida e prevenção do suicídio. Tem ganhado forças a cada ano, muitas instituições se mobilizam no momento, em prol de ações mesmo de promoção da vida, até porque 90% dos casos de suicídio notificados, eles poderiam ser evitados por ações simples de promoção mesmo de saúde e prevenção. Se torna hoje, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, um grave problema de saúde pública no mundo. Nós temos que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio anualmente, e no Brasil especificamente, a cada 45 minutos, um brasileiro se suicida, a cada 32 brasileiros que se suicidam, 28 destes poderiam ter suas vidas poupadas por questões de prevenção e de promoção à saúde. E grande parte desses casos que ocorrem, ocorrem com jovens universitários. Então, assim, apesar de termos dados ainda subnotificados em relação às estatísticas reais, mas se a gente prestar atenção até nas informações veiculadas na mídia, nas redes sociais, geralmente os casos de suicídio estão relacionados a jovens em idade, em período de curso de universidade. Os estudos sobre a temática apontam que praticamente todas as pessoas que cometeram suicídio apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico, então diagnosticado em tratamento ou não, ou então manifestações intensas de sofrimento psíquico. E aí, considerando esses fatores de risco, e traindo para a nossa realidade aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, não sei se vai dar para vocês lerem, mas, assim, um alerta sobre o assunto especial se acendeu na nossa coordenação e no nosso setor de promoção à saúde, quando no mês de maio alguns estudantes fizeram algumas publicações anônimas nas redes sociais, que é chamado na página do Aviãozinho Interdisciplinar Multicamp. É uma página que os estudantes, eles se posicionam de maneira anônima e colocam de questões diversas, e em maio tiveram três publicações específicas em relação, assim, a situações de intenso sofrimento mental. Então, por exemplo, a publicação do dia 24 de maio, alguém falou Estou gritando, estou berrando, estou clamando a ajuda de vocês. Essa é a segunda vez que cogito suicídio, tudo por causa da UFSB, e especialmente dos meus colegas do BIT Saúde. O Campos Paulo Feira é um campo de guerra. Uma segunda publicação, no dia 23 de maio, traz que As pessoas do BIT Saúde querem se suicidar porque são ignoradas pelos colegas. Falam de amor e atenção aos outros, mas não fazem nada. Se eu me matar, a culpa é de vocês, seus egoístas. Principalmente, cito o nome de um estudante, aquele monstro desumano, sem coração, que nunca entende a gente. O BIT Saúde é uma fábrica de monstros. Uma outra publicação, 23 de maio, sobre suicídio, dois pontos. Não é só quem é estudante do BIT Saúde. Olhem também para os outros cursos. Há mais gente doente do que vocês imaginam. Eu já tentei, mas isso é natural agora. Decisão já foi tomada, não tenho intenção de desistir, mas aos outros falem. Talvez tenha mais sorte do que eu. Uma publicação em junho. Precisamos falar de suicídio na UFSB. Vão esperar que alguém morra para que se faça alguma coisa? Além dessa publicação, um blog também organizado por alguns estudantes da instituição que nós não sabemos quem é, nem de qual campus ou curso. Intitulado O Que Ninguém Parou Para Ouvir, também trouxe algumas publicações preocupantes. Uma é no mês de agosto, fala especificamente sobre a morte, e essa questão de a morte como uma válvula de escape, como uma possibilidade de resolução de conflitos e sofrimentos intensos. Então, também nos preocupou. E somado a isso, o mural da expressão que o nosso setor organizou no início do quadrimestre de 2017, na semana de acolhimento, são atividades bem simples. Organizamos o mural com a frase ser universitário é e deixamos livre no parte da universidade para os estudantes preencherem com palavras-chave que achavam coerentes. E aí identificamos algumas palavras-chave de conotação negativa, como, por exemplo, se o universitário é triste, é ser solitário, é sofrer, é pirar, é pedir socorro, é ilusão, é sofrência, é ficar doente, chorar. Então, tudo isso junto fez com que nós percebêssemos a necessidade de um olhar diferenciado e urgente para questões relacionadas à qualidade de vida, promoção à saúde mental e prevenção do suicídio dentro da UFSB. Pensamos e organizamos, então, a campanha intitulada Não é Besteira, é coisa séria, como um modo de dar voz a esses estudantes para eles poderem se expressar de uma maneira anônima e nominada e livres de preconceitos, julgamentos e críticas, os seus anseios, sentimentos, preocupações e sentimentos. O objetivo geral da atividade foi fomentar discussões sobre qualidade de vida nos contextos acadêmicos, social e existencial dos discentes da universidade. E os objetivos específicos foram quatro, identificar situações de sofrimento mental na comunidade de Sente e suas principais causas, divulgar os serviços de psicologia e saúde dos três campos, que é uma estratégia de acolhimento e de cuidado que nós já oferecemos, disponibilizamos para os estudantes, produzir um relatório ampliado, que é esse relatório que a gente está presente hoje para vocês, para divulgação dos resultados e possibilidade de delineamento de ações de curto, médio e longo prazo relacionados à qualidade de vida na universidade e fortalecer ações que fomentam saúde, cultura, lazer e esportes em contexto na universidade, pois consideramos que são fatores de proteção à saúde mental. A metodologia da atividade. Contamos com o apoio da Universidade Federal Rural do Semiário, do Alferza. Na verdade, a campanha Não é Besteira, Coisa Séria foi idealizada por eles em 2016. Nós tivemos acesso e pedimos autorização para adaptar ao FSB, trazer para a nossa realidade. Então, fizemos uma série de adaptações com autorização e consentimento deles. A ideia era fazer a mobilização de todos os estudantes da universidade, dos três campos e dos cunis. E para isso, contamos com o apoio da assessoria de comunicação e das três CECAD. A coleta de dados ocorreu nos 15 primeiros dias de setembro, do dia 1º a 15, via formulário Google Docs. Então, nós desenvolvemos um formulário bem simples, apenas contando com dados de identificação simples, campos e cursos que o estudante fazia, e duas questões noteadoras de pesquisa. Conte-nos em uma linha o que te causa sofrimento emocional no ambiente universitário, e conte-nos em uma linha, porque muitas vezes adoecemos física e psicologicamente quando estamos na universidade. Formulário totalmente anônimo. Análise das informações produzidas. Nós fizemos leitura, organização e categorização temática das informações produzidas. E eu chamo até a atenção, porque pode até parecer que foi um projeto de pesquisa, mas não é, não foi um projeto. Tentamos trabalhar os dados como se tivessem sido realmente produzidos por uma pesquisa qualitativa, mas existem falhas metodológicas que não poderiam realmente caracterizar essa atividade como um projeto de pesquisa. E até lamentamos, porque as informações produzidas dariam artigos científicos bem interessantes para a publicação. Mas então, fizemos a leitura, organização e categorização das informações construídas, produzimos esse relatório, e além disso também selecionamos 28 frases para a publicação do álbum oficial da campanha, que foi feito nas redes sociais oficiais da OSSB. Em relação aos resultados de discussão, tópico 3, tivemos a participação de 214 estudantes, destacamos a participação do pessoal do campus de Porto Seguro, com 33,6% das respostas, seguido do campus Jorge Amado e Paulo Freire. Destacamos também a participação, acredito que de todos os cunhas, e em relação aos cursos, a participação maior do BI de Saúde, seguido dos estudantes do ABI e do BI de Humanidades, mas também tivemos representações dos demais BIs e das LIs também. Os resultados foram organizados, então, em cinco categorias temáticas, a primeira intitulada Dimensão Institucional, a segunda relação Dicente-Dicente, a terceira relação Dicente-Docente, a quarta dimensão de Hidrocentrasias, e a quinta, Outras Considerações. Em relação à dimensão institucional, eu trouxe aqui três falas de três estudantes. O estudante 9 diz, a não resolução de nada, inconsistência no processo que também é cheio de incertezas e dúvidas. Estudante 32, falta de esclarecimentos concisos nos processos de estudos. Estudante 66, me causa sofrimento de saber que somos um experimento. Percebemos, então, que tem sido causa de sofrimento mental, sofrimento intenso desses estudantes, a falta de feedback da instituição, acerca dos critérios que serão adotados, especialmente para a progressão, para o segundo ciclo. Mas entendemos também que essas angústias, elas têm sido vivenciadas de uma maneira mais intensa, por essas primeiras turmas, por esse processo de construção da universidade. Entendemos que essas angústias tendem a diminuir, a abrandar com o tempo, com a consolidação da universidade, na consolidação dos três ciclos, enfim. Ainda em relação à dimensão institucional, eu percebi que já foi até falada muito a questão do regime quadrimestral, e os estudantes apontaram isso. É nítido que temos muita carga de atividades desgastantes em prazos curtos de entrega, o que gera sobrecarga nos alunos, ansiedade e, em alguns momentos, sentimentos de inferioridade por não alcançar o êxito que esperava. Esse desgaste nos deixa físicos e psicologicamente exaustos, em alguns casos, doentes. A pressão de fim de quadrimestre é o pior. Sempre todo mundo passa tudo quando está perto de acabar. Moro longe, então tenho dificuldade de transporte, alimentação, às vezes passo a semana sem almoçar, só com algum lanche. Então, percebemos que o regime quadrimestral, ele é apontado por diversos estudantes, não só essas falas, essas são apenas para ilustrar, mas diversas outras fazem algum tipo de dimensão ao regime quadrimestral, que se configura com pouco tempo para o desenvolvimento das atividades dos componentes curriculares, e que tem se tornado a fonte geradora de estresse, sobrecarga emocional e de outros comportamentos disfuncionais. E aí, trazendo isso para a esfera de qualidade de vida, nós temos visto que isso tem trazido implicações em necessidades específicas de biológicas diversas. Então, inclui aí a questão de má alimentação, um padrão de sono não adequado, dificuldade de conciliar tempo para a família, prática de atividades, de atividades de lazer e esportes, enfim. Incentivamos, então, a organização de ações psicoeducativas e de investimentos específicos em obras civis e a melhoria destas condições. Então, a discussão sobre o restaurante universitário, a organização dos espaços de convivência, eu acredito que já são algumas ações que nós podemos fazer para amenizar para amenizar esses sofrimentos encontrados. O segundo tópico traz sobre a relação discente-discente. Nós trouxemos alguns cinco falas. A primeira traz discursos de ódio entre colegas. A UFSB está se tornando inabitável. Depois, o estudante 51. É cruel ou é desumano o que nós vivemos aqui? Os alunos se odeiam, não existe coleguismo, não existem amizades. Eu só penso em meu CR e só quero progredir. O estudante 64 fala. A competitividade é tanta, principalmente por parte dos estudantes do BI de Saúde, que muitas vezes há conversas desmotivadoras, que levam alguns alunos a pensar em trancar o curso ou quadrimestre. O estudante 77. O ambiente universitário é altamente competitivo e, principalmente na UFSB, se criou agora uma dualidade entre cotistas e não cotistas, onde, se você ampla a concorrência, você se torna um riquinho mimado, nas palavras dos alunos da UFSB, que merece estar ali menos que os outros. O estudante 145. diz que as pessoas são agressivas e a concorrência nos faz colocar de lado a saúde mental, por uma nota 10. Percebemos, então, nessas e em outras falas, importantes conflitos entre estudantes cotistas e não cotistas e também o BI de Saúde como um campo profícuo para a existência de conflitos diversos. E aí, quando a gente estava fazendo análise dessas informações, a gente se caixonou, porque, geralmente, a gente ouve falar em competitividade dentro da universidade, competitividade por notas, enfim, e alguns estudos trazem realmente essa informação, como o de Silveira, 2011, que fala que níveis de competitividade para a manutenção de bons resultados são comuns no ambiente universitário, especialmente em cursos ligados à saúde, especialmente no curso de medicina. Porém, nós percebemos que aqui na universidade, talvez pelo modelo pedagógico inovador, diferenciado, essas competitividades têm aparecido de uma maneira exacerbada, mas preocupante, talvez, porque temos percebido a criação e a consolidação, talvez, de uma atmosfera acadêmica de desharmonia e uma cultura de violência psicológica velada. Então, isso tudo somado, a gente percebe que vai, inclusive, de encontro ao plano orientador da universidade, que traz a valorização da integração social e a construção de uma sociedade mais justa e feliz, através da implantação de medidas eficazes de acolhimento e permanência dos estudantes. Ainda agora, o tópico 3, em relação à relação de discente e docente, percebemos que os estudantes aproveitaram a oportunidade, o momento, para trazer algumas, não sei se poderia falar denúncias, mas, assim, algumas queixas em relação a posicionamentos, a forma de atitudes e posicionamentos de alguns professores, sem nomes, mas, assim, são pontuações importantes e preocupantes. Então, o estudante 19 fala, por exemplo, a generalização para com os amplas e a não aceitação deles na universidade por alguns professores. Sou ampla e, às vezes, não tenho nem dinheiro para comer. O estudante 23, professora do CSC, convidando estudantes a saírem da UFSB em busca de outra universidade. Estudante 51, os professores, para eles, somos apenas seres ambiciosos que estão aqui não por um sonho, um desejo, mas para ganhar salários exorbitantes e perpetuar as iniquidades da saúde. Quero uma instituição onde os docentes possam nos ouvir, nos conhecer antes de julgar. Estudante 70, todas as vezes que os professores me fazem me sentir pequena, quando dizem que eu não irei conseguir, quando falam que o BI de saúde que tanto quero fazer parte é o BI do inferno. Percebemos, então, que posicionamentos, atitudes desse tipo têm feito com que alguns docentes se tornem também fontes geradoras de estímulos que podem desencadear comportamentos desagregadores e sofrimentos diversos. E, assim como no tópico anterior, esse tipo de relação tem causado, tem ido de encontro, tem confrontado, o que traz o plano orientador da UFSB, que diz que incentiva a construção de ambientes universitários em que os docentes deverão acolher a diversidade e os múltiplos olhares propulsores das trocas de experiências e da sociabilidade necessária no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, o tópico de dimensão de idiosincrasia. Indiosincrasia se relaciona a questões particulares, singulares do indivíduo relacionadas ao seu histórico de vida, relações, ao seu modo de ser, pensar e agir. Então, isso torna até complicado a gente fazer um levantamento, uma discussão mais objetiva sobre, mas fizemos um levantamento de algumas falas interessantes e que teria como também a gente cuidar dessas questões, mesmo sendo pessoais e particulares de alguns estudantes. Um estudante diz que aponta a dificuldade de se manter financeiramente na instituição. O outro fala sobre a necessidade de ter que se isolar ou ser isolado de todos, por simplesmente não se enquadrar em grupo nenhum. Outro traz a questão de mudança de cidade. Estamos em outra cidade, outra cultura, não conseguimos emprego, ficamos dependendo de bolsas. E mais um estudante 43 fala sobre o medo de críticas e de não saber lidar com a mudança repentina de tudo. Sobre essa dimensão, essa categoria, nós discutimos que muitos dos problemas de saúde mental diagnosticados, eles acontecem e são percebidos no início da vida acadêmica, da vida universitária, por conta de mudanças repentinas, mudanças de cidade, saída da casa dos pais, ir para cidades desconhecidas, pessoas novas, compartilhamento de casa com pessoas desconhecidas, mudanças diversas. E isso pode fazer com que a vida acadêmica se torne um gatilho que potencializa situações de sofrimento mental e até mesmo o precipito aparecimento de patologias psíquicas e, em uma situação mais extrema, o risco para uma ideação suicida. Um estudo realizado por Megiven, em 2003, não foi aqui no Brasil, foi um estudo feito no exterior, mas eles estudaram jovens universitários com doenças mentais diagnosticadas e em tratamento e 49% destes reportaram que adoeceram após a entrada na universidade. Sobre isso, nós podemos comentar sobre a importância do atendimento psicológico já ofertado pela UFSB nos três campos. Nós temos psicólogos que têm feito trabalho de acolhimento e de escuta dessas demandas e desses sofrimentos. Então, nós destacamos a importância e necessidade mesmo vindo de, talvez, de ampliação desses serviços de psicologia, de atendimento às questões de saúde como um todo. Por fim, finalizando, algumas considerações finais. Entendemos que falar sobre saúde mental é sempre difícil. Oi? Ah, falar sobre saúde mental é sempre uma tarefa árdua, complexa, difícil. Envolve, às vezes, cutucar algumas feridas, desconstruir mitos, preconceitos, tabus instituídos em relação a alguns assuntos, especialmente na questão do suicídio. Percebemos que a campanha, a hashtag não é besteira, é coisa séria, ela construiu informações que ultrapassam a característica de uma ação pontual de saúde, pois permitiu a elaboração de um preocupante diagnóstico de sofrimento mental que tem se instalado na nossa comunidade de sentidos de uma maneira insidiosa e crescente. Enquanto participante de um setor de acessibilidade e promoção à saúde, nós apresentamos três propostas, que seria o fortalecimento da coordenação e das ações de qualidade de vida na instituição, mediante, talvez, a destinação de recursos financeiros específicos e de ampliação das equipes de saúde. Incentivamos a criação de políticas de promoção à saúde, cultura, esporte e lazer na universidade. Incentivamos também a criação e desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão que envolvam a saúde mental, qualidade de vida e afins dentro da nossa universidade. E, para finalizar de verdade, percebemos que há muito o que fazer, são questões preocupantes, que nos inquietam, e que, na verdade, precisa do engajamento de todos. O setor de promoção à saúde, ele se torna um pouco, um tanto quanto limitado para conseguir resolver todas essas angústias apresentadas. E, assim, nós estamos esperançosos de que esse relatório, aliado às vivências do dia a dia, nas experiências que nós vamos construindo ao longo das relações, possa realmente sensibilizar a comunidade acadêmica como um todo. Então, docentes, estudantes, técnicos, até mesmo os familiares, para que possamos pensar novas práticas de apoio, acolhimento e cuidado interpessoal dentro da nossa instituição. E, aí, a gente finaliza falando que demos o primeiro passo, mas, agora, precisamos unir esforços. Algumas referências. E eu finalizo com um conceito sobre empatia, que o João Dederlein traz. Empatia, para ele, é, não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro palco, é compreender, é não dizer, eu sei como você se sente, é não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo, é saber abraçar a alma. Eu agradeço, deixo o setor, o e-mail do nosso setor à disposição. Se alguém quiser o relatório completo, pode estar enviando o e-mail para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar. Dúvidas, sugestões, críticas também, estamos sempre abertos. E eu aproveito também a oportunidade para passar para a professora Joana uma cópia impressa do relatório completo, que aí tem as informações mais detalhadas, né? E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E abertos também a construções, para a gente fazer a nossa comunidade acadêmica trabalhar, e construir, e consolidar da melhor maneira. Muito obrigada. Não, eu queria só parabenizar a equipe pelo trabalho. Muito bom. Eu acho que a gente está precisando mais, conhecer mais os trabalhos dos setores dentro da universidade, porque a gente tem feito, a impressão que dá é que a gente tem trabalhado muito de forma isolada, cada setor dentro de si mesmo, e muitas vezes tem trabalhos sendo feitos muito importantes, e eu acho que a gente precisa criar o hábito de começar a compartilhar mais as experiências, conhecer melhor o trabalho dos setores. Eu acho que vocês têm feito, não só na gestão do setor amarelo, mas também as campanhas que têm sido feitas no outubro à rosa, o novembro azul, ou seja, tem uma série de pontos aí que eu acho que são importantes que a gente conheça o porquê, porque muitas vezes fica parecendo que é só uma campanha, é só você botar um lacinho no peito e dizer que está fazendo a campanha, mas eu sei que tem muito mais coisas além do lacinho no peito que vocês estão fazendo. Tá bom? Então é isso. Eu vou passar para o Sandro e a Joane também, que se quer falar, a Fran também, para a gente finalizar. Bom, parabenizar e fazer o registro do agradecimento também aos professores que participaram da atividade, o professor Fábio Nieto, e um registro especial de agradecimento à professora Fabiana Costa, que era coordenadora da equipe no momento que a atividade foi realizada. Então, eu queria fazer esse registro. E sobre o relatório, a gente vai avaliar o envio geral da nota técnica completa para toda a comunidade. Então, eu queria parabenizar todo esse relatório e todo esse trabalho feito pela ProCIS, no sentido, mas eu gostaria de pontuar algumas questões. Primeiro, que nesse relatório não consta a voz daqueles estudantes que não têm voz. nós sabemos que por mais que a gente propicie alguns espaços de ouvidoria, de formulário, que alguns estudantes, por exemplo, não vão ter, não vão precisar ter que se identificar, mas há aqueles estudantes, por exemplo, que não têm voz no sentido de se culpabilizar por diversas questões que acontecem dentro da nossa universidade e não compreender que é preciso buscar esses direitos e entender que ele está aí numa situação que entende como culpa, mas que não é culpável. Por exemplo, duas situações muito específicas são os estudantes com dificuldades básicas no acesso à aprendizagem. Nós temos muitos estudantes com muitas dificuldades básicas, de conhecimentos básicos, que estão saindo da universidade, que estão trancando o componente por não se ver nesses espaços, por imaginar que não poderia estar nesses espaços, por não terem esses conhecimentos básicos que muitos têm. Então, é um problema muito grande e que por isso eles até não se veem nesses espaços de buscar formas ou não saber como buscar essas formas. Então, acho que seria muito importante, por exemplo, um curso de noções básicas, de conhecimentos básicos para esses estudantes. A outra questão é relacionada à violência contra a mulher. Nós temos denúncias imensas aqui dentro da universidade por estudantes, por exemplo, que se culpabilizam por isso, que acontece violência dentro da universidade, acontece violência com atores da comunidade acadêmica, mas sentem medo até de se pronunciar nesses espaços. Tem medo, insegurança, falta de coragem. Então, a gente não tem nenhum tipo de atividade aqui dentro da universidade. que isso deve partir também do movimento estudantil, junto com a PROCES, para que se possa promover atividades com essas estudantes em relação à violência de gênero. A outra questão que eu vejo uma contradição muito grande é que, como você falou ali, como uma forma de intervenção, nós temos atendimentos psicológicos, mas nós já temos, por exemplo, médicos psiquiátricos na universidade clínica e que nossos estudantes não temos acesso. Tem muitos estudantes que precisam dos atendimentos psicológicos, mas também precisam de atendimentos psiquiátricos e foram negados. Então, eu queria pontuar e que o professor Miskita possa escutar isso como apelo, que nós precisamos também de atendimentos psiquiátricos na nossa instituição. A outra questão é que eu acho que é preciso pontuar nesse estudo também as evasões dos estudantes. Aqueles que já saíram. Por que aqueles já saíram? E uma outra coisa para finalizar é que nós temos uma vivência, a gestão anterior da PROCES conhece, que é a Semana de Vivência Disciplinar no SUS, que eu acho que é o único projeto de extensão que é institucional feito por estudantes, com estudantes e para estudantes, que é o que nós vemos que hoje em dia é o que mais quebra um pouco com essas questões de concorrência, por ajudar muitos estudantes a sensibilizarem, se unir para buscar os seus direitos e as suas causas dentro da instituição. Então, é importante trazer essa questão da SEB para que se possa garantir a implementação nos próximos anos e que a gente possa, de fato, ter uma atenção para esses estudantes que não têm votos. Bom, vou passar aqui para o senhor e já encaminhar para a finalização. Eu não vou me alongar, vou só agradecer a bela apresentação e trabalho, que é sim um trabalho de pesquisa, que está sendo feito, é importantíssimo, que seja apresentado aqui no Conselho. Eu só queria dizer duas coisas, que eu senti falta da participação do segmento docente, porque, inclusive, a gente tem um caso no Brasil recente do suicídio do reitor, lá da Universidade Santa Catarina, exatamente, da Federal de Santa Catarina. Então, os docentes, eles aparecem ali como algozes e eu acho que a gente podia tentar ver o outro lado dessa história. E outra coisa que eu queria indicar é que existem já estudos sobre o processo de adoecimento mental de docentes e servidores no modelo da Universidade Nova. Então, existe uma série de estudos mostrando como que esse modelo de ciclos é um modelo que invariavelmente leva a uma pressão exagerada de estudantes, de docentes. Tem uns estudos aí já sobre esse modelo, que é o modelo que a Universidade Federal do Sul da Bahia adotou. Ok. Pergunta se o pessoal de Teixeira e Porto tem alguma observação. Marcos, por favor. Bom dia, gente. Desculpa o atraso. Eu estava em viagem a Brasília, acabei de chegar. Com relação ao ponto, eu gostaria também de parabenizar a equipe de saúde, reforçar a fala da representante de Sente aí com relação à carência, né, ou à impossibilidade de atendimento da comunidade acadêmica pelos profissionais de saúde nos campos. E também chamar a atenção para a questão de a gente não ter uma cobertura nos três turnos também. Então, além de a gente ter que se debruçar sobre essa questão de atendimento de saúde à comunidade, que a gente também atente para a questão de não termos a cobertura dos três turnos nos campos. É isso. Passo. Não, é só registrar em cima do que a Fran acabou de dizer que aqui no campo do CPF a professora Denise Meurão ela tem feito uma pesquisa sobre estresse docente na FSD. Não sei em que estágio está a pesquisa, mas seria interessante entrar em contato para a gente e de Sente também. Então, a gente também tem alguma pesquisa sendo realizada localmente aqui no CPF. Seria importante integrar esses estudos para a gente tomar uma consciência maior desse problema que é muito grande, mas que toca a gente de uma forma especial, infelizmente. Só para reafirmar, a fala de Joane me contempla muito, nos contempla, e parte de tudo isso que foi apresentado, esse grande trabalho que as meninas fizeram, está relacionado às incertezas. Muitas coisas estão relacionadas às incertezas que a gente vem vivendo aqui na universidade até hoje. Então, a gente percebe que tem aí um problema que a gente tem que caminhar para resolver esses problemas. Parabéns para as meninas pelo trabalho que fizeram e reafirmando também que a professora Denise tem feito esse trabalho aqui, a gente participou respondendo os questionários, seria interessante juntar para ver se melhora um pouco também essa parte desse trabalho. Mas parabéns e é isso aí. Bom, só para finalizar com a fala de Joane que eu coloco e outros, o professor Marcos também, a questão da universidade dar conta, a universidade não vai ter condições de dar conta de todas as dimensões no sentido de atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento, enfim, a universidade não tem um corpo médico que dê conta de toda essa dimensão. A gente, coincidentemente, tem uma médica que é psiquiatra no nosso quadro, mas a gente tem só no campus Jorge Amado, nos outros dois campos a gente não tem. E a função desse profissional é para fazer perícia, médica, não é para atendimento na universidade. Para atendimento, a gente tem que criar uma rede de atendimento que dê conta dessa dimensão, porque é criar um serviço médico dentro da universidade e a universidade não dá conta disso. Então, a gente precisa mesmo reforçar o serviço médico, o serviço público, reforçar isso para que a gente possa ter um atendimento, mas claro que a universidade acompanha isso, que a universidade busca essas soluções na rede de serviço, mas a universidade em si ainda não tem como implantar, porque hoje nós somos meia dúzia, porque nós temos uma comunidade extremamente pequena, mas daqui a pouco quando a gente tiver 10, 20, 30 mil alunos, como é que a gente dá conta de atendimento? Percebe? Então, a questão é que a gente não pode pensar no momento agora, a gente tem que pensar no momento da universidade, da vida da universidade. Então, quando a gente faz um planejamento, eu não posso pensar que eu vou ter sempre mil alunos na universidade, e que de repente essa comunidade pode crescer muito e a gente não tem condições de continuar um trabalho desse. Então, eu acho que a gente precisa discutir essa questão, precisa pensar como é que a universidade pode dar o apoio, pode melhorar essa questão, pode, eu acho importantíssima essa fala da Joane, em relação a esses problemas desses alunos que não são ouvidos ou que não têm voz, na verdade, não é nem que não são ouvidos, mas não têm voz, eles não falam, eles não se expressam porque eles estão escondidos aí em seus espaços que não se acham nem capazes de usar a sua voz. Então, isso é uma coisa extremamente importante que a gente comece a tentar para isso e pensar formas de trabalhar com esses estudantes, e aí eu acho, sim, que não é à toa que a gente está propondo a enviação dessa proreitoria de ações afirmativas, exatamente porque eu acho que é uma temática na universidade que tende a crescer muito e tende a necessitar de um olhar muito especial sobre essa temática. São problemas diversos que a gente vai ter que enfrentar ao longo da nossa consolidação enquanto universidade. É só isso. O Danilo quer falar e depois que o Danilo dá a fala do Danilo, a gente encerra a nossa reunião por hoje. Ok, pessoal? Vou ser bem rápido, mas a gente não pode passar batido em relação à questão dos servidores da universidade também, porque a gente tem vivido esses últimos três anos pela questão dos déficits imensos de pessoal uma sobrecarga imensa. Os técnicos administrativos têm uma carga horária extensa e muitas vezes trabalham por mais de um. Então, a gente já tem sofrido um pouco com essa questão. Muitos técnicos têm adoecido do ponto de vista psíquico mesmo e a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com isso. e tudo isso envolve um ambiente mais leve de trabalho, relações mais horizontais dentro dos processos de organização administrativa mesmo. Então, acho que é só isso. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Então, por hoje encerramos aqui. Parabenizando mais uma vez a equipe pelo trabalho e bom almoço para todos. Obrigada. 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 Obrigada.